Música Começa agora mais uma transmissão ao vivo direto da Câmara de Vereadores de Sorriso. Bom dia senhores vereadores, vereadora não né, a nossa vereadora agora vai passar o cargo ao nosso colega Emerson Farias. Bom dia senhores vereadores, servidores, público aqui presente e a todos que nos acompanham. Em nome de Deus declaro aberta a 15ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 10ª Legislatura Municipal neste dia 15 de maio de 2024 na Câmara Municipal de Sorriso. Devido a licença para tratar de interesse particular da vereadora Jane de la Libera, procedeu-se a convocação do primeiro suplente do Partido Liberal, Emerson Aparecido de Faria, que irá neste momento tomar posse como vereador. Bom dia vereador, convido o senhor Emerson Faria para se aproximar à mesa diretora para que seja lido e assinado o termo de compromisso e posse número 028-2021-2024. Bom dia Emerson, bom dia segundo secretário, Damiani, o qual já convido para fazer a leitura do compromisso. Bom dia vereador. Bom dia, presidente Rodrigo, demais vereadores, público aqui presente e quem nos acompanha através das redes sociais. Cumprimento o vereador Emerson, seja bem-vindo e peço que acompanhe o compromisso, a leitura do compromisso. Prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica municipal, Constituição Federal e Estadual, observar as leis e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade, da democracia, da honra e do bem comum. Assim prometo. Dessa forma, declaro empossado o senhor Emerson Aparecido de Faria na função de vereador, que a partir deste momento pode tomar assento no plenário. Parabéns, vereador. Quebrando o nosso protocolo aqui da sessão, a pedido do agora vereador Emerson Faria, nós vamos passar a palavra para ele pelo prazo de dois minutos, para que faça o seu discurso de posse e em agradecimento a todos os seus convidados que se fazem aqui presentes. Já chegou diferenciado, né, Emerson? Chegou já quebrando o protocolo da casa, mas parabéns mais uma vez. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. É com imensa alegria que hoje eu assumo a Câmara Municipal, representando os 537 votos que foram me confiados, e também agradecendo a confiança dos meus rotarianos, meus irmãos, da minha família, esposa Cláudia, e todos os meus amigos. Eu queria agradecer a minha vereadora Jane pela vaga, assim, me concedida. Enfim, hoje, para mim, é um dia ímpar. Represento hoje 110 mil munícipes, né, Vanderlei? Então, uma carga de responsabilidade enorme. Prometo a vocês que irei cumprir, conforme a promessa que o presidente me passou, e que trabalharei incansavelmente, para que possa honrar os 517 votos a mim confiado. Agradeço a presença de todos. Seria isso. Bom dia. Obrigado, vereador Emerson. Desejar todo sucesso para o senhor nessa passagem aqui pela Câmara. Convido a todos os presentes para ficarem em pé, para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. O 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 Hino Nacional Brasileiro. Entre outras milhas, com o Brasil, ó pátria amada Dos filhos de solas, mães gentil, pátria amada, Brasil Como é de conhecimento de todos os parlamentares, a ata número 17-2024, referente à 14ª Sessão Ordinária de 2024, realizada em 6 de maio de 2024, passa a ser apreciada. A ata número 17-2024 está em votação. Obrigado. 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 A ata número 17-2024 está aprovada por 10 votos favoráveis e uma abstenção. Quero convidar agora o vereador Maurício Gomes para realizar o espaço bíblico. Bom dia, vereador. Oi, bom dia, bom dia a todos, bom dia Emerson, seja bem-vinda a esta casa, Niziane, em seu nome, cumprimentar todas as mulheres aqui na nossa plenária. E eu quero convidar para o uso do espaço bíblico o senhor Robert Pereira para o uso aí no tempo de dois minutos, do espaço bíblico. Bom dia a todos, senhoras e senhores desta casa, ao excelente presidente desta casa, aos vereadores aqui presentes. Me chamo pai Robert de Oxum, sacerdote, dirigente da Tenda Espírita de Umbanda, Palácio de Oxum, na Cidade Sorriso, localizada no bairro Morada do Bosque 1. Nesse momento, pedimos ao nosso grande Deus que derrame bênçãos sobre todos vocês, sobre nossas famílias e sobre aquelas pessoas do Rio Grande do Sul, no qual estão passando por uma dificuldade muito grande, não só lá, mas em outras regiões também, principalmente no meu estado também, que é o Nordeste também, tá? Nesta manhã pedimos ao nosso grandioso Deus muitas bênçãos. Ó meu Deus, ofereço de todas as minhas orações destes dias, pela intenção e pela glória do sagrado coração de Jesus. Desejo santificar cada batida do meu coração, cada pensamento, as minhas obras mais simples, unindo-os aos seus méritos infinitos. Quero reparar aos meus pecados e lançando-os na fornalha do seu amor misericordioso. Ó meu Deus, peço-te para mim e para aqueles que me são caros e a graça de cumprir perfeitamente a tua santa vontade de aceitar, por amor de ti, as alegrias e penas desta vida passageira, para que possamos um dia estar unidos no céu por toda a eternidade. Amém. Muito obrigado a todos vocês pelo espaço, os que estão aqui presentes, as pessoas que nos acompanham também pelas redes sociais. E quero dizer que a nossa casa também está aberta para visitações, para conhecer um pouco mais sobre a nossa religião, que é uma religião afro-brasileira de matriz africana. Tá, gente? Eu muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Obrigado, obrigado, vereador Maurício. Solicito agora ao vereador Acácio que faça a leitura das correspondências recebidas. Bom dia, vereador. Bom dia, vereador Rodrigo. Bom dia a todos que se fazem presente na casa. Seja bem-vindo, Emerson Farias. Correspondências recebidas. Oficio 174 de 2024, Governo do Estado do Mato Grosso, através do MT-PAR, responde o requerimento 85 de 2024, que solicita informações sobre unidades habitacionais selecionadas na categoria faixa 1 do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. Oficio 18432 de 2024, a Secretaria de Segurança do Estado do Mato Grosso responde o requerimento número 72 de 2024, que solicita a construção de escola estadual do bairro Monte Serrá, no município de Sorriso. Despacho número 2372 de 2024, a Polícia Judiciária Civil responde os requerimentos 81, que solicita a disponibilização 24 horas do Núcleo de Atendimento à Mulher Delegacia Judiciária Civil de Sorriso. E o ofício requerimento 83, que solicita emendas parlamentares no valor de R$ 2 milhões para a implantação de um complexo esportivo para a prática de esportes de areia no município de Sorriso. Oficio 234 de 2024, a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso responde o requerimento 33 de 2024, que solicita a contratação de médico na especialidade de hepatologia para atuar no hospital regional no município de Sorriso. Senhor Presidente, são essas as correspondências. Obrigado, vereador Acácio. Ainda em tempo, cumprimentar o nosso prefeito em exercício, professor Gersh, que se encontra aqui no plenário. Bom dia mais uma vez, prefeito em exercício, nosso prefeito Gersh. Solicito agora ao vereador Damiani que faça a leitura das indicações. Bom dia, vereador. Bom dia, bom dia mais uma vez, presidente Rodrigo. Trago as seguintes indicações para essa sessão ordinária. Indicação 393. Indico a ampliação da recepção e da sala de espera da UBS do Jardim Itália. Autoria, Vanderlei Paulo. Indicação 394. Indico que a prefeitura forneça uniforme, tipo jaleco e crachás aos profissionais que atendem nas unidades básicas de saúde, para que usuários possam melhor identificá-los. Autoria, vereador Vanderlei Paulo. Indicação 395. Indicamos o aumento do distanciamento entre as faixas de travessia de pedestre e as rotatórias. Autoria, Diogo Krieger. Indicação 396. Indico a criação da Secretaria Municipal da Mulher. Autoria, Maurício Gomes. Indicação 397. Indica a implantação de uma horta comunitária no bairro Rota do Sol, a fim de que atenda as necessidades da população. Autoria, Zeda Pantanal. Indicação 398. Indicamos a instalação de cobertura nas academias ao ar livre do município. Autoria, Damiani. Indicação 400. Indicamos a aquisição de camas hospitalares para serem emprestados temporariamente aos pacientes acamados que estejam em tratamento médico domiciliar. Autoria, Damiani. Indicação 401. Indicamos a aquisição de abafadores auriculares para alunos com transtorno do aspecto autista, com hipersensibilidade auditiva, matriculados na rede municipal de ensino. Autoria, Damiani. Indicação 402. Indicamos a realização de mutirão de consultas em psiquiatria infantil. Autoria, Damiani. Indicação 403. Indicamos a criação de um programa para fornecer auxílio temporário para atender famílias em situação de vulnerabilidade social e nutricional, através de um cartão magnético. Autoria, Damiani. Indicação 404. Indica a construção de um aquado de areia nas dependências da Escola Municipal Caravajo, no distrito de Caravajo. Autoria, Iago Mela. Indicação 405. Indicamos a construção de uma pista de atletismo nas dependências da Escola Municipal Caravajo, distrito de Caravajo. Autoria, Iago Mela, Cássia Ambrosini e Damiani. Indicação 406. Indica a instalação de climatizadores evaporativos na quadra da Escola Municipal Caravajo. Autoria, Iago Mela. Indicação 407. Indica a construção de uma praça pública com área de lazer, parque infantil e academia ao ar livre, no bairro Novo Horizonte 2. Autoria, Maurício Gomes e Damiani. Indicação 408. Indicamos a construção de uma praça pública com área de lazer e academia da melhor idade, nos bairros Monte Líbano 1 e 2. Autoria, Maurício Gomes e Zé da Pantanal. Indicação 409. Indicamos a construção de arquibancada ecológica no campo sintético do bairro São José 1. Autoria, Chico da Zona Leste e Celso Cossac. Indicação 410. Indicamos a construção de um campo de futebol sintético e uma quadra de areia no bairro Brasil Norte. Autoria, Chico da Zona Leste e Celso Cossac. Indicação 411. Indicamos a instalação de ecoponto para a coleta de materiais recicláveis no bairro Mário Reiter. Autoria, Chico da Zona Leste. Indicação 412. Indicamos a necessidade de implantar uma oficina ortopédica no município. Autoria, Chico da Zona Leste. Indicação 413. Indicamos a necessidade de implantar uma unidade básica de saúde com atendimento exclusivo em pediatria. Autoria, Celso Cossac. Indicação 414. Indica a implantação de estacionamento brico na extensão da Avenida Luís Amadeu Lodge, bairro Bom Jesus, na área verde, em frente ao Clube Amigos da Terra, Cate. Autoria, Celso Cossac. Indicação 415. indica a construção de um centro municipal de educação infantil CEMEIS, no bairro Porto Alegre. Autoria Rodrigo Machado. Indicação 416, indica a construção de unidade básica de saúde UBS no bairro Porto Alegre. Autoria Rodrigo Machado. Indicação 417, indica a necessidade de tornar via de mão única à Rua Caminho da Luz, localizada no bairro União, onde está localizada a escola municipal professora Geni Terezinha, no município de Sorriso. Autoria Celso Cozac. Indicação 418, indicamos que seja construída uma unidade básica de saúde no bairro Serra Dourada. Autoria Damiani. Indicação 419, indicamos a construção de um complexo poliesportivo com mini estádio, quadra coberta, quadra de vôlei de areia, quadra de beach tênis e academia ao ar livre no bairro Vila Bela. Autoria Vanderlei Paulo e Chico, da Zona Leste. Indicação 420, indica a construção da ligação da Rua Carlos, senhor Avante, da Lagnol, localizada no bairro União, a Rua Santa Clara de Assis, localizada no bairro Brasil Norte. Autoria Vanderlei Paulo. Indicação 421, indica a construção de uma quadra poliesportiva no bairro Novo Horizonte 3. Autoria Celso Cozac. Indicação 422, indicamos a criação de uma orquestra sinfônica no município de Sorriso. Autoria Vanderlei Paulo e Chico, da Zona Leste. Senhor presidente, eram essas as indicações da associação ordinária. Obrigado, vereador Damiani. Obrigado, vereador Damiani. O telefone não vai ser ligado, mas nesse momento está sustentado. Solicito agora que a cirmonarista da casa, senhora Lauren Nichelli, conduza a entrega de honrarias. Bom dia, Lauren. Bom dia, presidente Rodrigo Machado. Bom dia a demais vereadores que se fazem presentes. Bom dia também a todos vocês que estão aqui acompanhando conosco esta sessão de quarta-feira. Quero convidar para se fazer à frente o vereador Acácio Ambrosini. Quero convidar também para receber essa honraria os representantes da Independência Empreendimentos Imobiliários. Parabéns, então, à Independência Empreendimentos Imobiliários. Muito obrigada, vereador Acácio. Presidente Rodrigo Machado, seriam essas as honrarias de hoje. Obrigado, Lauren. Nesse momento, passamos à convocação do senhor Luiz Fábio Marquioro, secretário municipal de saúde e saneamento, e senhor Wesley Romão, diretor administrativo da UPA, convocados através do requerimento número 101 de 2024, de autoria do vereador Maurício Gomes. Bom dia, secretário. Peço que o senhor, então... Bom dia, secretário Luiz Fábio. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a cada vereador aqui, amigo que nós temos aqui. Bom dia a todos os presentes também, e os colegas da Secretaria de Saúde que estão aqui. Nesse momento, passo a palavra ao autor do requerimento, o vereador Maurício Gomes. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, secretário municipal de saúde. Luiz Fábio, você é meio que objetivo, são muitas perguntas. Na última semana, o apresentador Roberto Santos, assim como toda a imprensa em Sorriso, noticiou, e eu vi aqui o nome de todos os vereadores ser citados nas redes sociais, referente a uma morte de uma criança que deu entrada na UPA deste município, uma criança essa que, segundo a mãe, teve negligência médica ali da UPA. E eu queria saber de vossa excelência e da direção da UPA, lógico que tem que ser apurado, tem que ser averiguado, ninguém tem o direito de acusar ninguém, e não é esse aqui o nosso intuito, acusar as pessoas. Porém, qual que foi as medidas que foi proferida pela Secretaria de Saúde, se esse profissional ainda está trabalhando na UPA, se foi afastado, se foi ter empade, porque há uma investigação via Ministério Público, via Delegacia. Então, eu queria saber de vossa excelência, se esse profissional ainda está trabalhando na UPA e qual foi o que a Secretaria fez diante disso, se chamou a família para conversar, se teve um aparato de psicólogo, psiquiatra para atender, porque essa mãe está totalmente atordoada na questão que tange o falecimento de seu filho. Vereador Maurício, muito obrigado pela oportunidade, pela convocação, e sempre que os vossos excelentes solicitarem, estarei aqui, me sinto muito bem nessa Casa de Leis, tenho história aqui, e quero dizer também, parabenizar o vereador Emerson, me permita, que está ingressando hoje, que seja feliz, tá, Emerson? Primeiro de tudo, senhores vereadores, nós lamentamos cada vida que nós perdemos, nós estamos trabalhando incessantemente, incansavelmente, para salvar vidas, então, quando nós temos um falecimento, nós perdemos uma vida, o nosso coração, ele se destrói, né, nós todos estamos em luto, pelo falecimento do pequeno Moisés, e todos os demais que perdem a vida, por um motivo ou por outro, de supetão, de acidente, por crime, ou por uma doença, nós sempre lutamos, para manter a pessoa viva o máximo possível. Com relação ao Moisés, três meses de idade, nós temos que contextualizar, que o que nós ficamos sabendo até agora, é a narrativa da mãe, né, que eu, particularmente, como secretário, fiquei sabendo pela imprensa, como vossa excelência, eu também fui marcado lá, naquela publicação. Imediatamente, entrei em contato com a UPA, o nosso diretor clínico está aqui, o doutor Rafael, está aqui, o chefe dos médicos da UPA, solicitando a ele, o que estava acontecendo. Também conversei com o Wesley, que é o diretor, coordenador da UPA, de sorriso, e nós fomos a investigar. A princípio, senhores vereadores, o que nós já podemos adiantar é que não há um, e sim, passou por cinco médicos essa criança. São cinco profissionais diferentes. Começou o atendimento na UPA, na Zona Leste, e ela depois veio para a UPA, e isso ela foi sendo atendida, em todas as vezes que ela procurou atendimento, ela foi atendida. O que eu quero dizer com isso, senhores? Que a parte de gestão da secretaria, ela cumpriu o seu papel, ou seja, fez exames, fez exames de imagem, raio-x, fez exames de laboratório, passou por cinco médicos, toda vez que ela procurou atendimento, ela foi atendida, e na última vez que ela procurou, ela estava, a criança já estava mal, e foi encaminhada para o hospital regional. No hospital regional também, imediatamente ela foi atendida, três pediatras ao mesmo tempo, tentaram salvar a vida dele, porém não foi possível. Então, a parte de gestão que eu posso falar nesse momento, foi essa. Se o senhor me pergunta se foi afastado ou não, a excelência já acabou de responder, eu não posso fazer pré-julgamento. Até porque os médicos, e os senhores sabem, eles trabalham tanto no hospital regional, como também nas unidades particulares do município. Então, são os mesmos médicos. A exceção do Dr. Rafael, que é exclusivo da UPA, os demais médicos, eles trabalham, faz um plantão na UPA, faz um plantão no hospital regional, faz um plantão no hospital particular, etc. Então, são os mesmos profissionais. E nós temos tido a cautela de não ser também injustos. Eu não posso sair atirando pedras sem entender o que está acontecendo. O que nós já fizemos de imediato, senhor vereador? Abrimos uma investigação. E essa investigação está em curso. Nós temos profissionais para dizer se houve ou não. Eu não vou colocar erro, mas vou colocar algum equívoco em alguma conduta dos profissionais médicos que atenderam. Obrigado. Ficou muito bem explicado, Luiz. Na verdade, nós não estamos aqui fazendo pré-julgamento, que quem tem que julgar é a justiça, e a justiça divina. Então, eu só trouxe aqui, porque a população espera de nós, vereadores, uma resposta. E a resposta está aqui. Poderei repassar agora com coerência, com conhecimento daquilo que se foi feito pela UPA. Então, houve essa questão da UPA e também do Hospital Regional. Luiz, estive essa semana na UPA e quero aqui parabenizar o doutor Rafael, como você citou aqui, o diretor da UPA. Toda vez que a gente liga para ele, para o diretor Wesley, prontamente, eles não negam informação, eles passam informação, porque eles estão ali acima de tudo, são profissionais. E muitas pessoas que eles nos passam informação, muitas vezes a gente ajuda a salvar vidas através das nossas influências, que acabam tirando dali ou levando para outro lugar que precisa de atendimento. Então, quero parabenizar em nome deles a todos os servidores da UPA. Porém, eu estive lá, Luiz, nós temos uma unidade de saúde ao lado, acho que o Damiani já até fez essa indicação aqui, para que tire as pessoas dali, os profissionais, e vão para a unidade de saúde ali, até terminar de fato a UPA, porque está constrangedor, é muita poeira, os servidores reclamaram, de poeira, barulho, muitas vezes não dá para fazer um bom atendimento por causa do barulho, de maquita, de pau batendo, entendeu? E realmente é chato. A gente não está lá, a gente está aqui nos nossos setores de serviço, onde não tem esse barulho, então, é uma questão que talvez eles tenham medo de reclamar, e ser represado. Então, eles reclamaram para mim. Porém, Luiz Fábio, passei uma questão de um servidor que é contratado na UPA, outro dia ele tentou me amedrontar, falando até de usar forças contra o vereador, que eu sou fiscal do dinheiro público, eu sou pago para fiscalizar qualquer órgão público, e eu fui que eu estava com o Irizipela. Então, doutor, quero parabenizar a equipe do AME, que também me atendeu super bem, e só que eles falaram que eu tinha que tomar o medicamento durante sete dias, que acabou ontem. Hoje, graças a Deus, estou bem. E eu fui para a UPA, cheguei na UPA, o atendimento, eu cheguei dez horas da manhã, eu estou com um documento ali, eu peguei para não falar que é mentira do vereador, então, eu não estava como vereador, estava como paciente. E esse funcionário que me ameaçou, nas redes sociais, ele catou o papel da minha mão e falou que era para me esperar, para me ser atendido. Esperei, tinha 17 pacientes na UPA, naquele momento, e eu fiquei 38 minutos com febre, então, eu saí da UPA e fui para a UPA da Zona Leste. São os mesmos profissionais, são médicos, são enfermeiros, que eu quero parabenizar lá a UPA, e em cinco minutos eu fui atendido na UPA da Zona Leste, e lá também tinha 14 pessoas, e fluindo muito bem o atendimento. Luiz, não está na hora, em todo o respeito, do senhor chamar esses funcionários para conversar, de nível, chamar médicos, enfermeiros, e pedir para eles, ter mais amor às pessoas que vão ali, muitas vezes, estão com conversas paralelas, eu entrei na sala de triagem, tinha cinco, quatro técnicos e um enfermeiro lá dentro, você entendeu? E muitas vezes, eu precisando de fazer essa injeção, que é três minutos, Luiz Fábio, três minutos. Então, quando a população nos marca nas redes sociais, às vezes eles não estão exagerando. Eu senti na pele, eu senti na pele, e a UPA, com todo o respeito, Fábio, toda vez que os funcionários da UPA, que é VI, que é aumento de salário, que é trabalhar só uma, folgar duas horas no recesso, eles vêm aqui na Câmara, todos os vereadores, através do Luiz Fábio, vêm aqui com todo o carinho do mundo, e vê para eles. Mas por que que os mesmos servidores da UPA central, não tem o mesmo carinho, e atendimento, igual a UPA do Rota do Sol, igual a UPA da Zona Leste? Era só isso que eu queria fazer, a questão do amor ao próximo. Muitas vezes, cinco minutos, Luiz Fábio, eu fui na UPA e posso provar, inclusive os próprios funcionários da UPA, reclamou que realmente, tem funcionário ali, não estou generalizando. Tá bom? Não estou generalizando. Mas, 70, 80% dos funcionários ali, gostam de empurrar um pouquinho com a barriga. Não estou criticando, eu sei que depois vão me bater, eu estou pouco me lixando. Porque na hora de aumentar salário, vem aqui, né? Na hora de tudo, vem aqui. Então, na hora de trabalhar, pedir mais amor a esses funcionários, Luiz. Você fazer uma reunião com eles, porque eu vou falar agora como cidadão, eu passei na pele. Será que todas aquelas pessoas que nos marcam, Rodrigo, nas redes sociais estão mentindo? Será que aquelas pessoas ali, e não chegou nem uma urgência, que eu estava lá, não chegou nem uma emergência, que eu estava lá. E assim, tinha um enfermeiro, o Rafael, sabe do carinho que eu tenho por ti, pelo ESP, sempre me tratou com muito respeito. tinha um enfermeiro e quatro técnicos dentro de uma sala, que poderia estar fazendo medicamento lá dentro, desafogando seus amigos, ajudando seus amigos, e eu sequer passei pela triagem. Então, eu cheguei na Upinha, vou falar de novo, Vanderlei e Paulo, tinha 14 pessoas na Upinha da Zona Leste, o cara falou, não, isso aqui não tem precisão, você ficar estudo aqui. Foi lá, tirou xerxes, e em cinco minutos, eu estava na minha casa, com medicamento feito na veia. que infelizmente o medicamento é só na veia. Então assim, Luiz Fábio, não estou fazendo crítica à tua gestão, tá bom? Às vezes eu penso que você tem um amor, você vai lá, filma, mostra, só que não adianta você a querer, e o Rafael e o Wesley, sendo que a massa que está ali dentro, se você não dá uma trocada, nas peças do quebra-cabeça, não vai melhorar. Você vai enxugar gelo. Na hora de querer aumento, vem aqui. Na hora de brigar com o vereador, com o prefeito, vem aqui. Mas será que eles estão honrando aquilo que eles estão ganhando? Você entendeu? E assim, será que toda a população está mentindo? Porque eu publiquei nas redes sociais, Zé, tinha mais de 150 comentários falando a mesma coisa que eu estava falando. E eu sou um vereador que eu utilizo o SUS. Eu não vou no 13, eu não vou no Fátima. Eu vou no Regional, eu vou no meu posto de saúde, e vou lá no UPA, porque nós temos grandes profissionais ali dentro. Nós temos grandes homens e grandes mulheres que honram aquilo ali. Isso aqui é até uma questão de desabafo dessa casa, desses vereadores, que muitas vezes são marcados, né, Diogo, nas redes sociais. Nós somos marcados como se a gente não estivesse fazendo nada. Mas a gente fica de pés e mãos atadas. E Luiz, e dizer que fiquei muito triste de ver aquele cidadão que me ameaçou nas redes sociais, está lá dentro da UPA. Será que aquele homem ali, se uma pessoa falar um ar, ele não vai atirar uma arma, não vai atirar na pessoa? Entendeu? Então, assim, eu falei com o Rafael, ele falou que ficou muito triste com o acontecido, e que isso não deve acontecer com o parlamentar, e nem com nenhum cidadão. Cheguei lá, ele está lá atendendo a população de linha de frente. Você entendeu? E eu mostrei o splint para você, mostrei para ele, fiz um boletim de ocorrência contra ele, porque eu não sei, da cabeça dele tem porte de arma, eu não sei o que ele pode fazer com a gente ali dentro da UPA. Então, eu estou te perguntando para você, Luiz, ele vai continuar lá dentro da UPA, trabalhando e atendendo a população? Porque foi ele que foi o funcionário grosso. Não foi nem um concursado e nem um contratado da parte técnica, mas foi do administrativo que fez isso comigo. Foi o funcionário que me ameaçou nas redes sociais. Vereador, a princípio, de tudo, tudo, eu quero pedir desculpa em nome da Secretaria de Saúde, em nome da equipe da UPA, porque em nenhum momento há qualquer tipo de animosidade ou incentivo ou algo que nós possamos justificar um ato de grosseria. Vossa Excelência sabe que eu nunca deixo de atender vocês, nunca deixo de atender aqueles que nos procuram, porém, nós temos seres humanos. E eu me comprometo com a Vossa Excelência de pegar esse caso agora com o Wesley, com o Dr. Rafael, e vermos essa situação para a Vossa Excelência. Sobre os profissionais, nós temos, como eu disse, seres humanos. O tempo todo nós temos cobrado, feito curso de capacitação, feito momentos de estar lá junto, eu vou lá junto, eu puxo a paciente para dentro para ver como é que está a internação, quando está demorando mais, nós estamos juntos. Porém, cada cabeça é uma sentença. E eu garanto a Vossa Excelência a todos aqui, nós vamos melhorar, nós vamos melhorar. sobre a obra, tenho essa informação que é maravilhosa. A obra terminou, não tem mais quebradeira, não tem mais pintura, não tem mais cimento lá dentro. E eu quero agradecer justamente esses profissionais por ter tido essa paciência que não é fácil trabalhar com saúde, salvando gente, porque a UPA é onde vai o caso mais grave. Lá não vai, claro que vai aquele que está com uma dor nas costas há um ano, mas vai aquele que acabou de levar uma facada. Esses dias eu estava lá, chegou um rapaz com o dedo totalmente dilacerado, numa maquita. Então, é uma pressão muito grande. E mesmo assim, eles não pararam de trabalhar com a obra lá, fazendo toda essa confusão. Mas a obra terminou, a UPA de Sorriso vai ser referência para o Estado do Mato Grosso, tanto pela parte física, vamos dizer assim, o conforto dos usuários, como também para os profissionais e nós queremos que os profissionais sejam amorosos, sejam humanos o máximo possível. Se nós temos unidade que pode fazer isso, ali também vai fazer. Então, V. Exª é testemunha e jamais eu disse que quem fala e nos marca está errado também, porque eu vejo cada caso que é denunciado, eu vejo e vou atrás para saber se procede, se não procede, até porque nós temos algumas situações que passam para a gente dentro da nossa casa que, às vezes, não é aquilo que está sendo falado. Então, eu gosto de ver lá em loco e V. Exª têm acompanhado isso geralmente. Então, em relação ao atendimento que foi feito a V. Exª, me perdoam, perdão em nome da gestão, e eu faço o compromisso aqui de continuar cobrando essa humanização no atendimento ali na UPA. Lembrando também que nós estamos passando por um surto de gripe muito grande, não é só em Sorriso, é todo o país. Nós estamos, ontem, por exemplo, nós estávamos com seis médicos na UPA, dois médicos no PSF Central, dois médicos no PSF Santa Clara e dois médicos no PSF lá na Upinha da Zona Leste. Então, nós estávamos com seis, mais seis, 12 médicos ontem à noite para atender a população. Só a UPA ontem atendeu 455 pacientes em 24 horas. Então, é muita gente ao mesmo tempo gripada, gente. E o que eu gostaria de falar, essa gripe que está cometendo todo mundo, essas crianças que nós estamos tendo, ela é prevenida com a vacina que está no posto de saúde. É a mesma vacina que previne a influência A, é a H1N1 que nós estamos tendo a contaminação aqui em Sorriso. E essa vacina que está no posto, para todo mundo o que quiser, é justamente para combater esse vírus da influência A que está acometendo as pessoas. Então, é isso que eu tenho a falar para vocês. Luiz, só para finalizar aqui as minhas perguntas, e qual que é o cronograma do novo hospital e maternidade, você tem um cronograma para começar essas obras, e também por que que até hoje, até um pedido dessa casa, não foi contratado, Luiz Fábio, um pediatra na UPA para ficar lá igual fica um médico plantonizando. Por quê? Tem muitas mães que nos cobram, né, Damiane, um pediatra lá 24 horas na UPA, vai muita criança. Tipo assim, 40% dos atendimentos que eu vejo lá são crianças que vai. E nós temos um bom médico ali que é o Dr. Robson, nós temos outra médica que trabalha no AME, poderia pagar, a gente, nós temos dinheiro para poder pagar para ficar lá um pediatra na UPA 24 horas, porque talvez isso podia minimizar pelo menos, né, porque muitas vezes o médico, com todo respeito, Dr. Rafael, vocês não têm a mesma expertise que ter um pediatra para tratar uma criança. E já foi cobrança aqui da DIN, já foi cobrança da JO, da ecoterapia, já foi cobrança da PAI, já vieram aqui, o Silvio quando foi secretário já se comprometeu, mas até hoje não foi contratado um médico pediatra dentro da UPA, talvez isso ajudaria também, não estou aqui criticando, mas talvez isso ajudaria a minimizar, talvez ali um erro de medicação para essas crianças aí, entendeu? Então, é só uma deixa aqui para finalizar, a questão do cronograma das obras da nova hospital e da maternidade para finalizar a minha fala, e também aqui a questão do pediatra. eu mais uma vez friso aqui, doutor Rafael e Wesley, eu quero até que vocês levem a minha fala, sei que a carapuça vai servir para alguns funcionários, aqueles que não servir, a cabeça vocês estão erguida aqui, o que vocês fazem a par de vocês. Então, os que ficar brabinho é para esses mesmo que eu estou falando, tá bom? Gente, ter mais amor em atender as pessoas, se não quer atender as pessoas bem, vai trabalhar talvez lá no lugar onde mexe com animal, que lá pelo menos os direitos dos animais parece que pega mais doído nas pessoas, porque mexer com gente parece que não tem a mesma validade. Então, assim, eu digo aqui, está me filmando, eu quero que volte a filmar aqui, vão mexer com outra coisa, se vocês não querem trabalhar na UPA, não querem trabalhar nas unidades de saúde, peça as contas, vai mexer com outro tipo de serviço, porque trabalhar com gente, volto a dizer aqui doutor Rafael, com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho do Eze e do Luiz Fábio, vai mexer com outra área, vai vender roupa, vai fazer jardinagem, mas não vai cuidar de gente, porque gente é coisa séria, nós estamos mexendo com vidas, nós estamos mexendo com pessoas, então aqui eu não estou puxando a orelha do secretário, que eu tenho certeza que ele deve puxar a orelha desse povo 24 horas, mas se vocês não tem preparo para cuidar de gente, vai cuidar de outras coisas, mas não vão para uma área que vocês não têm habilidade, que é mexer com gente, então é só esse desabafo meu como vereador e como cidadão sorrisense, está bom Luiz Fábio, não é para você isso, não é para o doutor Weza e nem para o doutor Rafael, e sim para aqueles que eu tenho certeza que vão falar de mim nas redes sociais, mas eu estou pouco me lixando, que um dia os senhores vêm aqui pedir aumento de salário, daí nós conversamos. Obrigado vereador Maurício, requerimento do autor do requerimento, nesse momento eu vou abrir a palavra para todos os vereadores que quiserem se pronunciar pelo prazo de um minuto relacionado ao tema específico que foi feito o requerimento. O correto? Quem que vê essa inscrição, o vereador Damiani é o primeiro, na sequência o vereador Diogo Krieger que também está inscrito, e se mais algum vereador quiser se manifeste. Com a palavra o vereador Leandro Damiani. Obrigado, presidente Rodrigo, bom dia Luiz Fábio. Fábio, só reforço um pedido aqui, eu tenho uma indicação 2021, 2022, 2023, 2024, pedindo pediata para a UPA, então reforço mais uma vez esse pedido, eu sei que é importante para ter um médico, um especialista para dar uma atenção nas nossas crianças, um dia eu conversando com o doutor Rafael lá, o Rafael falou da Mene, de 30 a 40% dos atendimentos são crianças aqui, então se a gente puder fazer esse investimento na saúde, Luiz Fábio, peço uma atenção para você. E outra coisa que eu queria perguntar para você, como é que está a questão do nosso hospital municipal e a nossa maternidade municipal, a questão da maternidade, hospital da mulher e o nosso hospital municipal, eu tenho aqui indicações desde 2021, eu tenho 2021, eu tenho 2022, eu tenho 2023 e tenho também 2024, nessas indicações para implantar isso, a gente sabe que não é fácil, mas para esse ano, quando vem o orçamento do município para cá, eu fiz aqui algumas emendas no orçamento, destinei 15 milhões para a saúde, desses 15 milhões, 11 milhões para a implantação do hospital municipal com maternidade, foi aprovada por todos esses vereadores aqui, todos assinaram junto essa essa minha emenda. E eu gostaria de perguntar para o senhor, como é que está essa situação aí? Já tem essa previsão da construção do nosso hospital municipal, junto com o hospital? Eu sei que é um hospital de baixa complexidade, mas é muito importante para Sorriso e também a questão da maternidade, secretário, como é que está essa situação aí? Se vocês já pegaram esses 11 milhões no orçamento, eu sei que não vai dar para fazer toda a obra, mas uma obra dessa não se faz num ano também, mas é um pontapé inicial muito importante. Eu gostaria de saber do senhor como é que está essa situação enquanto implantação do nosso hospital municipal, nossa maternidade, já que nós temos pelo menos 11 milhões garantidos no orçamento 2024. Obrigado, vereador. Vereador Damiani, Vossa Excelência é um batalhador da saúde, está diariamente conosco percorrendo, seja as unidades básicas municipais, estaduais, enfim, com relação ao hospital também, que foi o pedido, pergunta do vereador Maurício, a licitação está em andamento, ela fracassou três vezes, como Vossa Excelência sabe, e agora ela está novamente publicada, esperamos que uma empresa apareça para construir. Como é uma obra que foi abandonada, as empresas, elas têm muito receio em pegar esse tipo de obra para tocar, mas agora foi reajustado valores, etc., vamos esperar para ver se isso acontece logo, o prefeito Ari deu prioridade zero para isso, ali na Zona Leste, onde seria a policlínica, agora vai ser hospital e maternidade. Nós temos a novidade, que Vossa Excelência sabe, que nós conquistamos um grande hospital, de um investimento de 60 milhões de reais a princípio, em dois anos vai ficar pronto, e 200 milhões de reais de investimento, vai abrir já com 50 leitos de UTI, que é o hospital que vai ser construído ali na frente da Faculdade Atenas, do Grupo Nova Média. E o intuito, Vossa Excelência sabe, desse hospital é justamente vir atender o SUS, com tudo, inclusive cirurgias de robótica. Então, vai atender Sorriso e toda a região para o SUS. e o nosso hospital está em licitação para ser construído. Com relação à pediatria, preciso dizer para os senhores em termos de gestão, e aí me permita, porque a gente tem a parte técnica, mas também tem que ver a gestão. Se nós colocarmos um pediatra na UPA, nós corremos um grande risco da UPA virar um consultório, virar um ambulatório. Então, nós temos hoje pediatra, nós temos o doutor Robertson, que foi falado por Vossa Excelência, que ele vai todo o dia na UPA. Então, os casos mais graves que os médicos precisam de apoio, nós temos hoje o pediatra. E estamos pegando agora, exatamente, mais um pediatra para passar no final do dia, fazendo visitação. Porque se nós colocarmos, senhores, vamos ser bem coerentes, se nós colocarmos um pediatra lá, e aí, falando com toda a equipe técnica, fazendo o levantamento, que isso não é o problema. O problema é que a pessoa, a mamãe não vai mais ir no PSF, a mamãe não vai mais ir procurar seu atendimento em outra... Vai na UPA e esperar o dia inteiro para passar pelo pediatra. Então, esse é um problema que nós temos. Então, nós damos o apoio com pediatras, a hora que precisar, nós temos o pediatra à disposição, como temos todo tipo de exame. os senhores sabem que nós tiramos pacientes de dentro da UPA, levamos fazer tomografia, levamos fazer cateterismo aqui no hospital particular, pago pelo município. Então, não é essa a falta. O que a gente tem é ter essa maternidade e também nós vamos trabalhar muito para melhorar esse atendimento da pediatria. Isso eu faço compromisso com os senhores. Nós já contratamos, estamos praticamente contratados, mais um pediatra para ir ter um profissional de manhã e outro de tarde. Mas fica bem claro que para a população, não é para fazer consulta ambulatorial, é para emergências e urgências de pacientinhos que estiverem graves. Obrigado. E com relação, eu tenho uma informação importante para o senhor, que o senhor é um grande defensor da central de hemodiálise, me permita, presidente, não é da pauta, mas provavelmente no fim do mês agora, no início de junho, nós teremos a inauguração já com os pacientes sendo atendidos na clínica de hemodiálise de sorriso. Obrigado. Vou passar a palavra agora ao vereador Diogo Krieger. Primeiro, cumprimento ao presidente, colegas vereadores que nos acompanham aqui no plenário, ao secretário Luiz Fábio, ao Wesley e ao Rafael, cumprimento e parabenizo pelo trabalho de vocês. O secretário Luiz Fábio é um parceiraço nosso aqui, sempre quando o chamado está presente. sempre digo que é referência no trabalho que executa como secretário, muito atencioso, claro, problemas sempre vão existir e a gente está aqui como legisladores e o senhor também como ente público para resolver. E nunca se escondeu dele, então, te parabenizo por isso, está aqui hoje para falar sobre a situação questionada. Luiz Fábio, uma questão que provavelmente não seja só um problema que chega até mim, mas também chega para os demais vereadores de pacientes e principalmente ultimamente de crianças. Eu tenho um filho pequeno com oito meses de idade agora e o problema também é recorrente com os demais que é os problemas de gripe que estão acontecendo agora, problemas respiratórios que estão causando em muitos casos até a bronquiolite que em casos necessita até de vaga de leito, de UTI e essa dificuldade. As mães entram em contato com a gente falando assim, Diogo, meu filho está lá na UPA, foi consultar, necessita de uma vaga para uma UTI ou que vá para o hospital regional. Eu estou há cinco, seis, quatro dias aqui na UPA e não consegui. Como está sendo esse processo com o hospital regional? A gente sabe que a UPA faz esse primeiro atendimento, solicita a vaga com a regulação, essa regulação, como está essa atenção do hospital regional para o município para essas transferências dessas crianças e não só as crianças também, mas como dos adultos que chegam. E outra pontuação que eu quero fazer assim como do médico pediatra, eu indiquei no ano de 2023, também indiquei no ano de 2024 novamente a implantação da ortopedia 24 horas na UPA. A gente sabe que temos ali o ortopedista que atende no horário comercial, se eu não me engano, acho que até o doutor Iomar, se não me engano, um excelente médico. Mas assim, hoje a gente acompanha uma dificuldade muito grande de um cidadão que vai lá na UPA, vai jogar um futebol à noite, quebra o dedo, ele vai para a UPA e aguarda ali 8, 10, 12 dias porque não sai a vaga do regional, que talvez com um ortopedista 24 horas ali atendendo, pelo menos esse dano, essa reparação inicial seja solucionada. E pequenos problemas ortopédicos também que chegam durante a madrugada, poderiam ser resolvidos e talvez encaminhados e abrindo vaga para outras pessoas, porque a gente sabe da falta de celeridade que o Estado tem com a regulação desses demais pacientes para as vagas no hospital regional. Queria saber se há uma possibilidade, como está o andamento disso, acho que a gente teve a oportunidade de conversar também, e sobre essas vagas do Estado, como estão, qual a dificuldade que o Estado está tendo, que está tendo, isso é óbvio, a gente acompanha a dificuldade dos pacientes que recorrem até a gente, e sobre a implantação da ortopedia 24 horas, que eu tenho certeza que vai atender, vai ajudar a atender esses pacientes e também vai auxiliar na UPA na celeridade da disponibilidade de mais vagas, pode ter um atendimento precoce e muito mais rápido. Obrigado, vereador Diogo. Vereador Diogo também tem nos auxiliado bastante na articulação em prol da saúde do município de Sorriso. Com relação a essa demora na abertura de vagas, por isso, a gestão municipal, a prefeitura de Sorriso, dobrou o tamanho da UPA. Vossas Excelências, que não conhecem ainda, são convidados a estar lá. Hoje, a UPA é totalmente diferente do que era. Estamos na fase de acabamento, provavelmente, no fim do mês ou no mês que vem, no máximo, nós vamos fazer uma grande inauguração. E, por isso, nós hoje temos condição de cuidar bem e de guardar bem e de tratar bem os pacientes que estão lá esperando, por causa dessa demora. Só para contribuí-los, em relação às vagas, também, eu ia falar, acabei esquecendo aqui para você poder dar andamento. O município fez parcerias com os hospitais particulares, com os leitos de retaguarda, agora com a ampliação da UPA e, mesmo assim, o Estado ainda não está conseguindo suprir. Essa é a nossa preocupação. A gente aumenta a vaga, contrata serviços dos hospitais particulares para leitos de retaguarda e, mesmo assim, ainda está acumulando gente. Tem os outros vereadores também, nós vamos estender muito, relembrando que é um minuto para cada vereador e a pergunta que seja objetiva para a gente se dar a celeridade aqui. A palavra, secretário. Obrigado, senhor presidente. Com relação ao hospital regional, nenhuma reclamação. Ainda bem que nós temos o hospital regional para salvar a nossa região, senhores vereadores. O hospital regional está muito lotado, ele acolhe, não tem fechado portas, muito embora nós temos que respeitar uma regulação. Há dois anos, três anos, dois anos, o hospital fechou as portas. Então, para entrar no hospital regional, só por regulação. Então, eles têm a necessidade deles, enfim, e nós agradecemos. Eu, aqui, como secretário de saúde, tenho a agradecer o hospital regional. Eu passei o fim de ano lá, com a minha mãe internada. Foi 18 dias eu dormindo lá. Uma das noites, a vereadora Jane, que está aqui também, estava comigo lá com a sua mãe. Então, eu agradeço o hospital regional de Sorriso, sua direção, seu corpo técnico. O problema é que não é só o hospital regional de Sorriso, não é, vereador? Nós temos que ter também a mesma dinâmica do hospital regional de Sorriso, no hospital regional de Sinop, que está sendo feita aí uma avaliação de como está o andamento lá, que poderia ajudar mais. Essa é uma coisa que nós, secretários municipais de saúde, já entendemos, que o hospital regional de Sinop poderia ajudar mais. Enfim, e a abertura de novos leitos. Mas, enquanto isso, eu quero deixar claro a vossas excelências que o cidadão de Sorriso, o usuário do SUS, o nosso paciente, inclusive de toda a região, que nós estamos recebendo pacientes de toda a região, é muito bem cuidado na nossa UPA. Tem praticamente tudo lá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, secretário. Há mais algum vereador? Celso, o Cossack. Bom dia, senhores vereadores, bom dia a todos que nos acompanham aqui em plenário, também pelas redes sociais. Cumprimentar aqui o Wesley e também o Rafael, são os coordenadores tanto médico e diretor. Secretário Luiz Fábio, constantemente, semanalmente, eu vou até a UPA, e uma coisa que me preocupa muito é a questão da complexidade que é do Estado. Eu falo, nós sempre acabamos suprindo cargas que não são nossas, são, eu creio que deve ter hoje no mínimo lá uns 15 pacientes internados, aguardando regulação, senhores idosos, crianças, e é complexidade do Estado internar que algumas complexidades precisam de UTI se se agravar. E o Estado, constantemente, é 10, 15 dias para regular uma pessoa. Eu falo, essa Câmara aqui, acho que todos os vereadores são parceiros, às vezes, é difícil a gente colocar um recurso que é complexidade do Estado e depois para justificar esse valor é bem complicado. Eu vejo também que, às vezes, o paciente fica 10 dias no UPA, aí um exemplo, uma criança, um bebê com uma mãe é regulado lá para a alta floresta. Às vezes, fica dois dias lá em alta floresta e eles dão alta para a criança para cá. Nós temos toda a comunidade, que é o município que paga o transporte até lá e depois tem que ir buscar. Então, eu queria levantar uma questão aí com o Estado, que ele não amplia leitos para a gente receber. Os pacientes que vêm aqui para o Hospital Regional de Sorriso, a maioria é de fora, os nossos estão indo todos para fora. Então, eu queria que você falasse sobre essa regulação. Parece que nós temos um hospital regional aqui, foi feita essa central para colocar as vagas, mas eu vejo dentro de Sorriso, nós sempre estamos brigando para ir para fora, para ir para fora, parece que aqui o Hospital Regional de Sorriso não funciona para a nossa cidade, funciona para uma região e para a região o Estado também não amplia. Gostaria que você falasse essa dificuldade, que essa dificuldade, eu creio que o corpo clínico, tanto da UPA, absorve uma carga muito pesada e às vezes um paciente aguardando regular e o Estado não dá e às vezes o enfermeiro, técnicos, médicos têm que ficar numa carga, num paciente que a gente tem que ficar rezando lá para o Estado liberar uma vaga do UTI. Fala um pouquinho para nós sobre esse desafio de área e também Sorriso. É uma região que atende toda a região, às vezes vem de Vera, vem de Ubiratã, vem de Tayangá, aqui e acaba nós segurando aqui para regular para fora e acaba suportando toda essa carga de uma região. Obrigado, vereador Celso, estudioso, fez um relato, parabéns pelo seu relato, vereador Ingrid, retocável, a não ser que o hospital regional não atende Sorriso, o hospital regional atende, eu sou prova disso, mas do restante, vereador, concordo e assino embaixo com vossa excelência. Por exemplo, semana passada chegou uma ambulância de Campo Novo do Paracisco, um paciente de ambulância e descarregou ali na UPA e nós atendemos. Então, de Juara, de Guarantã, enfim, vem aqui porque nós na UPA não temos como fechar a porta, a porta da UPA está sempre aberta, 24 horas, chega quem for, seja rico, seja pobre, seja evangélico, seja católico, seja sulista, seja nordestino, sempre vai ser atendido na UPA, nós nunca vamos negar, porém nós temos essa situação que vossa excelência falou. Dali para frente nós temos uma barreira, que é encontrar essa vaga e nós esperamos o COSEMES, que é o Conselho de Secretários de Municípios, Secretários Municipais de Saúde, tem cobrado isso constantemente, tem melhorado, porém está muito aquém da nossa necessidade. Não é legal nós mandarmos nossas crianças para a Alta Floresta, muito embora, eu tenho que fazer aqui um agradecimento ao Hospital de Alta Floresta que está tendo um atendimento maravilhoso para as nossas crianças. Praticamente todas as crianças que vão para lá voltam bem, voltam sãs e salva para o leito das suas casas. Então, eu concordo com vossa excelência, nós precisamos que o governo do Estado abra novas vagas, novas possibilidades, porque a nossa região cresceu muito e, por exemplo, o Hospital Regional de Sorriso, que está atendendo toda a nossa região, como vossa excelência falou, quase não aumentou nenhum leito. Então, essa é a dificuldade que nós temos. Enquanto o município está abrindo uma unidade de saúde a cada quatro, cinco meses, dobrando o tamanho da UPA, nós não temos hoje, só para ter uma informação importante, nós não temos filhos de espera de cirurgias eletivas, que são as mesmas cirurgias que iriam ocupar o regional, nós não temos, porque vossa excelência colocaram as emendas impositivas nas cirurgias e é o que eu quero agradecer a cada vereador aqui, que nós não temos ninguém esperando na fila por cirurgia em Sorriso, não sei o município do Brasil que é assim. E outra questão também que eu iria falar aqui é com relação a essa, vamos dizer assim, esse trabalho de transporte leva e traz, isso dá um desgaste muito grande, porque nós temos que dobrar o número de motoristas, nós estamos com 13 ambulâncias, 13, 14 ambulâncias se contar de boa esperança e tem dia que falta ambulância, de tanto que é muita gente na estrada. Então, concordo com vossa excelência, o senhor fez um relato aí muito, muito fedidigno com o que acontece e nós esperamos sim que o governo do estado possa ampliar essas vagas, esse atendimento para que, principalmente UTI, quando está na gravidade da UTI, nós temos praticamente UTI na UPA, que na pandemia nós montamos a nossa UTI e foi a UTI que mais salvou gente no estado do Mato Grosso com a COVID, porém, não é o certo, não é o certo e nós esperamos que cada um cumpra com o seu papel. Obrigado. Passa a palavra agora ao vereador Vanderlei Paulo. Luiz Sobio, cumprimentar você, Wesley, e toda a equipe dizer que na saúde como também no nosso dia a dia o bem que fazemos às vezes não são mencionados e os erros que às vezes se cometem são muito bem mencionados. E eu quero dizer que a gente lamenta às vezes esses problemas que a nossa UPA tem enfrentado o próprio estagional com a perca de vidas e a investigação realmente deve ser feita, médicos cada vez mais capacitados, qualificados, porque a vida ela é um bem que você não pode mensurar o valor. A vida é algo muito significativo. E eu entendo que todos os cuidados para a preservação da vida devem ser cuidados, devem ser realmente fiscalizados e as providências tomadas e agradeço a você por já estar fazendo isso na recente morte que tivemos lá do bebê, as investigações estão sendo feitas e que todos os meios necessários e possíveis possam ainda ser feitos para evitar esse problema, por mais que aconteça até nos melhores hospitais desse país. Recentemente perdemos a Mária Barros, uma deputada federal, que foi para o procedimento de uma cirurgia que se complicou e perdemos a mente com 39 anos, uma deputada muito promissora e no hospital de excelência. Então, às vezes, o momento da gente é difícil, a gente não sabe qual é o momento de cada um, e às vezes tenta achar as questões para tudo, mas realmente a gente vai fazer o possível e temos que lutar por isso para que realmente ocorra. Mas eu quero aqui dizer o seguinte, em nome daquelas pessoas que foram atendidas, que ficam no silêncio, que foram muito bem atendidas, uma UPA que atende quase Roberto Santos, 500 pessoas por dia, por dia. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma reclamação, olha que fantástico, e nos outros dias muitos atendimentos também, mas um caso só que acontece parece que desmorona tudo o que é feito. Vamos cuidar para que esse caso aconteça, mas a gente tem que relembrar que a saúde Sorriso, ela é maravilhosa, por mais que tenha os seus percalços, a gente tem que lutar para melhorar. O que acontece? Minha mãe veio do Paraná, um estado considerado desenvolvido, minha mãe vai para a rede pública de saúde aqui, lá no Jardim, Postinho de Saúde, Saúde Jardim Primavera, já foi no AME, e esses dias no Postinho de Saúde a senhora reclamou, ela falou, opa, peraí, a senhora não sabe o que está falando. Lá no estado que eu vejo o Paraná, nós temos que estar pegando ônibus, carros para deslocar a grandes centros, porque não tem o atendimento que tem aqui. Ontem, jantei com o doutor Carlos, doutor Carlinhos, e ele, doutor João, e ele me disse o seguinte, olha, eu estive no Pará, tive realmente no Maranhão, tive em outros estados, mas eu nunca vi tantos medicamentos disponíveis na mão de um médico para ele fazer, fazer realmente o tratamento. Isso que foi lá na Boa Esperança que ele prestou o plantão. Na Boa Esperança. Aí você vem para Sorriso, as nossas farmácias cidadãs, seja no Primavera, lá no Rota do Sol, seja aqui a nossa farmácia, 24 horas, onde que você encontra isso no estado de Mato Grosso? Não tem, é só sorriso. Só sorriso. Então, o que acontece? A gente também precisa enaltecer, para finalizar, senhor presidente, aquilo que é bom. Temos que cobrar aquilo que às vezes dá errado, e me soma esse esforço. Tem reclamações que eu mando para a ouvidoria, inclusive do estado, em relação a reclamações que são do hospital regional, recentes, e as que nos cobram pessoalmente, a gente vai até você e cobre, você sempre dá uma resposta. Mas eu quero lembrar aqui da grande parceria, Luiz Fabio, fazer justiça e parabenizar você e toda a equipe pelo trabalho. Mas eu quero lembrar que nós brigávamos por agentes de saúde há mais de oito anos. O governo do presidente Lula mandou 75 agentes de saúde para nós nos primeiros quatro meses de governo. Um milhão e meio de recursos para cirurgias de média e alta complexidade, você recebeu, já fizemos cirurgias. Está vindo agora com o apoio do Emanuelzinho, mais dois milhões e meio. Do que um milhão foi para comprar o ônibus, já está comprado, ônibus novo aqui, eu só espero que você segura para ele chegar, estou acertando com ele entre sexta ou segunda para que ele esteja aqui, mais um milhão e meio para cirurgias eletivas, ele vem para carimbar esse processo na visita dele. Além disso, o SAMU, como a UPA, foi no nosso governo, você sabe disso, lá, Chicão e Vanderlei, nós entregamos a UPA e você agora faz uma grande transformação ampliando ela e não falta também a parte dos recursos federais para lhe auxiliar Luiz Fábio. Além disso, o SAMU, nós brigamos por mais de dez anos para vir o SAMU, precisou o governo do presidente Lula voltar e dizer vamos atender porque é um programa nosso, vai lá, pode ver que tem o símbolo do governo federal do presidente Lula lá no SAMU, aconteceu. e eu quero te dar uma boa notícia, Luiz Fábio, nós somos contemplados no PAC com algumas questões, inclusive novas unidades básicas de saúde e eu quero dizer para você que nós vamos te garantir mais uma unidade básica de saúde, mais um PSF do governo federal para sorriso. Isso é compromisso com a saúde de Mato Grosso, isso é compromisso com a saúde do Brasil porque nós só aqui são em vários lugares e vou te dizer mais, se precisar ampliar serviços de leitos, inclusive do Estado, o deputado Emmanuelzinho, o ministro Carlos Favneri falou o seguinte, faça um estudo que nós entramos aqui no governo federal como aconteceu com o Cuiabá que acabou de receber 60 milhões de reais do governo federal, faça um estudo Vanderlei, nos traga aqui e já quero convidar você para nos ajudar nesse sentido, Luiz Fábio, que o governo federal vai mandar mais recursos para a sua lista para ter finalizando para atender a nossa região. Então, Luiz Fábio, obrigado pelo grande trabalho, quero também aqui agradecer o governador Mauro Mendes, mas a gente precisa do Hospital Novo Regional e a gente precisa fazer essas cobranças, o Celso foi muito feliz, conte conosco, parabéns, vamos cuidar dos problemas, mas eu quero relembrar aquilo que é bom. Muito obrigado. Obrigado, vereador Vanderlei, mais algum vereador, vereador Chico? Não, mais nenhum vereador? Então, secretário Luiz Fábio, com as considerações finais, o senhor saca a palavra. Presidente, eu quero agradecer muito, vossas excelências, vereador Acácio, vereador Emerson, Zé, o Celso, Vanderlei, todos que estão aqui ainda, Damiane, que está aqui ainda, todos que nos acompanharam, quero só reforçar o compromisso com esse legislativo, com esta Câmara, com cada um dos senhores, o respeito que vossas excelências têm por esse gestor, por essa pessoa, esse ser humano que está aqui para ajudá-los, porque eu sei que quando os senhores trazem uma demanda não é para vocês, é para aquele cidadão que está precisando. E graças a Deus nós temos condições em sorriso de ajudar quem precisa. Nós estávamos conversando, senhores vereadores, ontem, justamente com a equipe, porque nós estamos vendo esta tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que nos deixa tão tristes, e a nossa mente agora é voltada para saber para onde vai esse povo, porque nossos irmãos gaúchos, com certeza absoluta, muitos deles virão morar aqui e nós temos que preparar, até minha mãe falou isso, minha mãe me deu essa ideia, prepara sorriso para os idosos que virão do Rio Grande do Sul, porque os filhos vão trazer de volta, prepara a saúde, isso eu tenho que dever a dona Paula Marquior que me deu essa sugestão, cheguei ontem com a equipe, falei, nós temos que preparar o sistema de saúde, porque nossos irmãos gaúchos, provavelmente, muitos deles, virão morar com suas famílias aqui em Sorriso. Muito obrigado, senhor presidente, a todos que estão aqui e fico sempre à disposição. O vereador, a casa só quer fazer algum... Só agradecer a sua presença, também, Luiz Fábio, lhe pedir desculpa pela falta de educação do autor do requerimento, que é o vereador Maurício Gomes, onde ele se ausentou e não pôde ouvir os esclarecimentos no qual você foi requerido. Em nome da casa, eu peço desculpas pela falta. Vereador, o secretário Luiz Fábio também leve meus cumprimentos a toda a equipe da UPA, o meu respeito. Lembrando aquela questão que reclamaram da questão de... O vereador Maurício falou das obras e tal, mas, assim, a gente tem que se compadecer com eles também, que estão ali trabalhando sob pressão da população, que não é fácil. E eu estive lá acompanhando as obras e fiquei, muitas vezes, analisando o como não é fácil para eles também, ficar com aquele barulho, aquela bagunça. Então, da faxineira ao médico, a todos, enfim, a todos que englobam o setor ali da saúde, minha consideração, o meu respeito por eles, que também não é fácil, que é como o vereador Vanderlei falou, muitas vezes só levam pancada, mas também não vão lá acompanhar o que eles passam no dia a dia. Então, transmita aí a todos eles o meu respeito, a minha admiração, meus parabéns a eles. Obrigado, secretário. Nesse momento, convido para fazer uso da tribuna a senhora Magali D'Ambroski, representando a Associação das Diversidades Intelectuais que discorrerá acerca do Maio Laranja. Bom dia. Bom dia a todos, senhor presidente, vereadores, a todos que se fazem presente. Hoje eu quero trazer uma reflexão para todos nós sobre o Maio Laranja, onde falamos sobre o combate e a exploração do abuso sexual de crianças e adolescentes. Eu sou mãe atípica, estou ali com a Adin, trabalhando nesse enfrentamento também com as crianças atípicas, porque a gente vê hoje um cenário devastador com as nossas crianças. Crianças estão perdendo a sua juventude, estão perdendo a sua inocência. O que eu quero trazer para vocês hoje é uma reflexão onde a gente possa, juntos aqui, entender o que está acontecendo em nosso país e nossa cidade. Pode passar, por favor? Educação sexual, a gente consegue entender que a prevenção aos abusos de crianças e adolescentes só é combatida com prevenção e educação. A educação sexual, ela é o ensino e aprendizagem da sexualidade. Quando se fala em educação sexual, muitos pais imaginam que vamos ensinar as crianças sobre sexo. E não, a educação sexual é o ensino no qual essa criança aprenderá a se proteger e saber se cuidar. Pode passar, por gentileza? a diferença entre violência sexual e abuso sexual e exploração, vamos colocar que abuso sexual é quando a criança é tocada, é quando a criança é flagelada, flagelada, quando também essa criança recebe vídeos eróticos, o abuso sexual ele pode ser cibernético, ele pode ser físico, emocional e também a exploração sexual de crianças e adolescentes é quando se tem cunho de pagamentos, pode ser pagamento em dinheiro ou de coisas. Então, existe esses dois problemas em nosso país, em nossa cidade também. Não é tanto comentado, não é tanto falado, porque é algo que muitas pessoas não querem falar sobre e não quer abrir os seus olhos sobre isso. No ano de 2022, tivemos quase meio milhão de crianças abusadas. Esses dados são do anuário brasileiro. Crianças que foram abusadas e tivemos o registro disso. Pode passar, por gentileza. Tivemos um novo recorde o ano passado, em 2023. Quase um milhão de casos. Em um ano, é para se preocupar ou não é? O enfrentamento que eu faço em relação a isso é justamente alertar pais, educadores, professores, profissionais da saúde como trabalhar isso. o Maio Laranja é para conscientizar, mas esse trabalho é para o ano inteiro. Pode passar, por gentileza. Uma realidade que vem acontecendo dentro do nosso país. Registro de violência sexual no Brasil, estupros e estupro de vulnerável. Pode passar. Uma realidade de que quatro meninas com menos de 13 anos são estupadas por hora no Brasil. Investigação do governo brasileiro encontrou vídeos de estupros de bebês à venda por 100 mil reais. é um número que assusta. Pedófilos, eles não brincam, eles estão em todas as partes. Pedófilos e abusadores. Igrejas, escolas, nos centros, nos shoppings, nos parques, eles são pessoas que você jamais olha e fala que é um abusador ou um estupador. Ele não tem cara. Imagina um vídeo desse de um bebê sendo abusado vendido por 100 mil reais. é uma máfia que cresce a todo instante. Para vocês, senhores, terem uma ideia, é uma máfia que cresce muito mais do que o tráfico de drogas. É absurdo, né? Pode passar, por gentileza. Somente 10% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes estão notificados. Sabe por quê, senhores? Porque geralmente o abusador é o que está dentro de casa, é o mais próximo dessa criança. É a pessoa que a criança mais confia. Pode passar, por gentileza. E a violência sexual é reconhecida como problema de saúde pública que afeta não apenas as vítimas, mas também todas as suas famílias e a comunidade. Quem já sofreu e quem tem casos na família sabe o quanto é doloroso, triste, o quanto o emocional fica abalado não só da criança, mas também dos seus familiares e os seus entes que estão próximos ali. Muitas pessoas têm medo, pais têm medo de denunciar porque o próprio abusador é o pai, é o padrasto, é um tio, é um avô. Passa por gentileza. Crianças com autismo sofrem quatro vezes mais têm a propensão de ser abusadas porque crianças com o TA têm uma certa dificuldade de socialização, de não verbal. Então, essas crianças estão muito mais vulneráveis do que uma criança típica. Crianças com autismo e outros transtornos como síndromes, por exemplo, são mais vulneráveis e costumam estar propensas a serem vítimas mais fáceis. ou seja, o abusador sempre vai escolher aquela criança que está ali em estado de vulnerabilidade. Passa por gentileza. Já pode passar. Os abusadores, geralmente, são pessoas próximas à criança que cuidam dela e é por isso que pais, terapeutas e a escola devem estar preparados para auxiliar a criança e entender como se proteger. Quando e como nós temos isso nas nossas escolas? Educação infantil, educação para adolescentes que, inclusive, hoje eu inicio mais uma vez um ano consecutivo. Estou no terceiro ano já que eu estou ali trabalhando com crianças e adolescentes no projeto Luz do Amanhã. É um prazer imenso estar aí com aqueles adolescentes. Vocês não têm noção do tanto de relato que eu recebo após as palestras que eu realizo ali naquele lugar. Quando que nós vamos falar sobre isso? Quando que vamos ter empatia com as nossas crianças? Foi comentado aqui sobre a situação do Rio Grande do Sul e eu sinto informar aos senhores que, diante daquela vulnerabilidade, crianças estão sendo abusadas, adolescentes estão sendo abusados, mulheres estão sendo abusadas e, o pior, crianças estão sendo raptadas. Pode passar, por gentileza. Volta. Quem é o abusador? Homem, 95%, geralmente, é o pai ou padrasto. 40%, irmãos, primos e outros parentes, 37%, avós, 8%. Uma minoria são desconhecidos. Então, percebe-se que existe algo gritante que precisamos fazer em relação a isso. Quando uma criança é conscientizada, quando uma criança é educada a se proteger de abuso sexual, ela vai saber se defender. Isso é certo. Eu, como sexóloga, trabalho ali à frente com as mães de crianças atípicas e eu tenho levado muito sobre isso, essa questão de ensinar as mães a ensinar os seus filhos a conversar sobre educação sexual e ensinar aos seus filhos como se proteger de futuros abusos. Isso é importante a gente relevar. Pode passar, por gentileza. Consequências de abuso, aqui só coloquei alguns para os senhores terem noção do que um abuso pode acontecer na vida de uma criança. Uma delas é a dificuldade de aprendizagem, depressão, ansiedade, crianças ficam isoladas e até mesmo, senhores, cometem suicídios. Isso é por conta de um abuso que ela sofreu. Passa por gentileza. Existem vítimas de abuso sexual infantil que não apresentam sintomatologia, ou seja, não apresentam alguns sintomas de que foi abusada, porque muitas crianças entendem que aquilo ali foi uma forma de carinho, porque o abusador colocou para ela que estava apenas fazendo um carinho. Então, essas crianças não conseguem discernir o que é carinho, o que é um toque ruim e o que é um toque que foi abuso. Podem se manifestar em curto, médio ou longo prazo. Tenho atendido em meu consultório como terapeuta sexual mulheres casadas que têm, hoje, transtorno que recebeu lá na sua infância. Tem dificuldade em se relacionar com o seu parceiro, dificuldade em ter relações sexuais, em ter um casamento sexual por conta de um trauma lá atrás. Ou seja, o abuso, ele está ali, ele é indelével, mas podemos sim contornar essa situação. Ele nunca mais vai sair da mente dessa pessoa, mas é possível um bom tratamento e essa pessoa consegue conviver com qualidade de vida depois disso. E variam de um caso para o outro. Existem vários tipos de abuso, como eu falei aqui. Pode passar, por gentileza. Os principais sentimentos da criança abusada é o medo, a insegurança, a vergonha e a culpa. Uma das frases que o abusador sempre fala para ela é a culpa é sua. Você é culpada por ter acontecido isso. Recentemente, postei nas minhas redes sociais, inclusive no início do mês de maio, um pastor de uma igreja que disse que a criança é culpada por ter sido abusada. Uma outra fala dele, pedindo desculpas pela safala ignorante que ele teve, ele disse que mulheres que foram abusadas um dia, que era para esquecer isso. Gente, um líder religioso, falar uma coisa dessa em plena uma igreja lotada de pessoas, dá para se entender que falta conhecimento, falta discernimento da parte dele. E não só de líderes religiosos também. Pessoas que estão aí ocupando vários cargos e não têm a mínima capacidade de entender o que é. E aí sai falando aos ventos, a culpa nunca é da vítima. Nunca, jamais. Pode passar. Sintomas e sinais sexuais que a criança pode receber. No caso, brincadeiras sexualizadas, jamais. Quando percebe-se que uma criança está tendo com brincadeira sexualizada, pode-se perceber que essa criança está sendo abusada. Encerrar o abuso com crianças, adultos e brinquedos. Coloquei apenas algum para os senhores terem uma noção. Contar histórias com conteúdo sexual, também masturbação compulsiva. Isso acontece muito com crianças atípicas, porque não recebeu orientação. Então, em qualquer lugar que ela está, ela não teve um acompanhamento de socialização. Em qualquer lugar que ela está, ela começa a tocar por compulsividade. Isso é algo que precisa ser muito bem relatado e explicado para os senhores que, às vezes, a criança atípica, ela tem esse comportamento porque ela não recebeu uma educação sexual adequada. Pode passar, por gentileza. O que fazer quando uma criança foi abusada? Posso, pode passar. Como agir na situação? Porque muitas das vezes recebemos casos como esse e a gente fica assustado e não sabe o que fazer. Pode passar, por gentileza. Eu coloquei aqui um dos primeiros passos para se entender e escutar essa criança é ter uma escuta ativa, sem julgamento, sem interrogação e acolher essa criança é o primordial. Afirmar com clareza que ela não tem culpa nenhuma porque essa criança chega desesperada, ela chega temerosa e é importante a gente estar preparados, por isso que é importante os pais também terem orientação e entender como acolher essa criança. Não prometa sigilo, ou seja, a partir de agora nós vamos denunciar o que você acabou de me falar. Correto? Pode passar, por gentileza. Converse sempre com a criança, ou seja, o diálogo é muito importante, a criança ter confiança na pessoa, no pai e na mãe para que ela possa contar quando acontecer o abuso, então jamais, jamais culpe seu filho e jamais ignore os sinais que ele vem trazendo e aquilo que ele vem falando para você. Busque controlar suas reações. Meu Deus, você foi abusada, vamos agora na delegacia. Não, jamais. Primeiro acolha essa criança, escute essa criança e aí sim, depois de escutar, você vai levar essa criança para uma consulta e fazer a denúncia, porque a partir do momento que essa criança se sente que a pessoa está assustada para quem ela está contando, ela nunca mais vai falar mais nada. Pode passar, por gentileza. Aqui eu trouxe para os senhores a importância da educação sexual nas escolas. Alguns relatos, por exemplo, de informações, o mais recente é esse aqui sobre violência sexual na escola onde aluno denuncia abuso de padrasto, que aconteceu no Maranhão. infelizmente, isso é recorrente nas redes públicas e privadas do nosso país. A escola precisa entender que a educação sexual ela é importante para salvar vidas, salvar crianças, salvar o futuro. Escolas precisam entender que a educação sexual não é falar sobre sexo, mais uma vez eu digo aqui, com a criança não é ensinar fazer sexo, não é sobre isso. educação sexual é levar um entendimento sobre a sexualidade de acordo com cada fase. Escolas estão perdendo o jeito, perdendo a maneira de lidar com situações difíceis, bem como quando recebe-se crianças autistas nas escolas não estão preparados também. É algo que eu peço para os senhores aqui como reflexão, como entendimento de que é algo que nós precisamos fazer alguma coisa. Como? não sabemos, porque tudo só se combate com prevenção e educação. Agora, como vamos colocar isso nas redes, nos postos de saúde, por exemplo, como vai ser o enfrentamento? Vamos ter que estudar sobre isso. Certo? E eu trago para os senhores, pode passar, por gentileza. O que fazer quando uma criança recebeu a informação, você recebeu a informação que a criança foi abusada? Você tem algumas opções, DISC-100, Conselho Tutelar, Delegacia e Ministério Público. ou seja, devemos sim fazer alguma coisa, jamais nos calar, jamais. Pode ser um sobrinho, pode ser um aluno, pode ser um vizinho, seja de quem for, jamais vamos calar, jamais vamos ser conivente com esse tipo de situação, jamais. Pode passar, por gentileza. E orientações que eu trago para os senhores é não resumir a criança ao abuso, ou seja, você teve culpa porque você não soube sair disso, porque você usou uma roupa curta, porque você deu um sorrisinho, porque você sorriu. Acolher a família é muito importante porque a família muitas das vezes não sabe o que fazer. Quando chega para mim situações de abuso, a primeira coisa que eu faço é acolher essa pessoa e a sua família. Orientações e depois dizer para essa criança e para essa família o que deve ser feito. Agir dentro das leis. Sim, agir dentro das leis. A vontade que a gente tem é de matar, né? É de matar quem fez mal a nossas crianças. Mas não, a gente não pode agir por impulso, por nossas emoções, mas agir de acordo com a lei. Eu estou como sexóloga e terapeuta sexual ali na Adin, trabalhando com esse enfrentamento, como eu falei anteriormente, se os senhores têm alguma dúvida em relação ao meu trabalho. Estou aberta para perguntas, para qualquer tipo de situação que vocês queiram saber sobre esse assunto que é muito importante. Muito obrigada por esse espaço que os senhores abriu. Maio Laranja é uma reflexão, mais uma vez eu falo, de algo que vem acontecendo em nosso país. E eu quero agradecer a todos por esse momento de fala e muito obrigada por estar à disposição que os senhores precisarem. a Adin também está de portas abertas para receber os pais atípicos que queiram receber orientações sobre esses assuntos. Obrigada. Obrigado, Magali. Algum parlamentar deseja... O vereador Zé lá primeiro. Bom dia, Magali. Agradecer você. Realmente, é preocupante o que está acontecendo. e acaba de conversar aqui com o vereador aqui, a questão, eu não fui na Esporriso, mas passei por perto e vi. Também, eu acho que os pais hoje, Magali, deveriam se preocupar um pouco também com o tipo de vestes que estão deixando as meninas criança, criança usar. Que eu acho que, nossa, está um exagero, uma falta de pudor, umas crianças que passou por nós ali com um biquíni praticamente, Jane, com uma sainha curta, 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 meninas de, no máximo, 13 anos, 14 anos. Isso também teria que ter um pouco mais de atenção dos pais que deixa. Transforma uma criança para andar super sensual. Então, assim, eu me preocupo também com essas, que a gente deveria entrar nas palestras também, nas escolas, Magali, igual você falou, vamos trabalhar para ver se a gente consegue levar para as escolas, sim, esse trabalho de conscientização, que os pais também têm que observar bem a criança quando sai de casa, como que sai, porque isso aí acaba acontecendo, porque as próprias vestes que levam a criança a ficar super sensual. Isso aí é muito preocupante também, Magali, o que você acha? Exatamente. Isso aí que você acabou de dizer acontece, é muito recorrente, é erotização infantil e sexualização. Os pais, eles não têm conhecimento que isso pode levar ao abuso, sim. Mais uma vez, a família, ela é primeiro lugar para trabalhar a prevenção dessas crianças, mas quando a família não tem esse conhecimento, a escola, a igreja, o meio que a criança está inserido. A questão da erotização infantil, ela vem muito das músicas que estão aí bombando, as redes sociais, criança que tem acesso muito cedo às redes sociais, ela aprende, e também dentro de casa, o pai e a mãe às vezes não dão o bom exemplo ali, não se preocupa com isso, só vai se preocupar depois que acontece. Mais uma vez, falta um trabalho de educação para as famílias, primeiramente aos pais e depois às crianças. Se a família não consegue trabalhar isso, a escola, mas de maneira alguma, deixar isso de lado, fingir que nada está acontecendo, porque a erotização infantil, sim, ela pode levar ao abuso. Vereador Vanderlei Paula. Rapidamente, só parabenizar aí, a nossa doutora e pedir algumas sugestões para que essa casa possa ser parceiro desse processo. Eu acho que é muito importante, nós temos aí o Maio Laranja, mas, por exemplo, o que a Câmara Municipal, no seu ponto de vista, e não precisa ser agora, por exemplo, o que nós, como poder, podemos fazer para contribuir com esse processo de informação às famílias? Já temos alguns canais aqui. Então, gostaria que depois a senhora pudesse nos repassar, Rodrigo, nosso presidente, em exercício, essas sugestões para que o Poder Legislativo de Sorriso, eu creio que é o pensamento de todos os colegas vereadores, a gente possa dinamizar e impulsionar essas ações positivas em pau dessas prevenções. Então, parabéns pelo seu trabalho, a toda associação, leve o nosso reconhecimento. Obrigada. Parabéns. Vereador Maurício. Eu só queria sugerir aqui... Magali. Magali, isso. Assim, o seu trabalho, na sua fala, maravilhoso, para que o município, hoje, Damiani, possa ter esse profissional atendendo, em especial, na educação. Recentemente, nós tivemos o caso de vários professores pedófilos, estupradores, que passou pela rede, porque é muito importante a sua fala, mas, na prática, aqui, a educação não teve essa mesma conversa que você está falando, entendeu? Sim. Marli, eu estive representando a Câmara para ver a conduta do profissional, como que o profissional atendeu os casos de pedofilia que teve lá no Distrito de Primaverinha. Então, eu fui em algumas casas, ouvi os pais, os pais, se você ouvir o relato de cada menina que o professor pegava nas partes íntimas, pegava nos seios, e só depois da quinta menina que a direção teve a capacidade de trocar esse profissional para a cidade e aqui na cidade colocaram ele dentro de uma biblioteca onde ele abusou de mais 11 crianças, entendeu? Então, eu acho assim que nós temos que ter esses profissionais igual a você dentro da Secretaria de Educação, treinando os nossos professores e profissionais, que o professor, se ele detectar isso lá dentro, ele não tem que pedir permissão para diretor. Não. ele já tem que agir, você entendeu? Porque é grave o que você está falando aqui e nós não estamos fazendo a nossa parte, porque quando eu fui atrás nós fomos vedados pela justiça porque se tornou segredo de justiça, você está me entendendo? E já foi arquivada uma parte como fosse inocentado a parte da Secretaria de Educação. ou seja, o que nós fizemos? No meu modo de ver, nada. Para defender quem? As nossas crianças. Nós temos que proteger, sim. Tem que ser em sigilo, sim. Mas, os casos de estupro, de vulneráveis, casos de pedofilia, nós temos que deixar esses pedófilos apodrecer na cadeia, porque é o mínimo que nós temos que fazer como cidadão, como político e justiça. Você entendeu? Então, isso me deixou muito triste, porque parece que não aconteceu nada na educação. Você entendeu? Parece que os pais inventaram tudo aquilo, os pais são mentirosos. Você entendeu? Eu não sei se aquelas crianças estão tendo ainda tratamento psicológico. Teve uma criança, Marli. Magali. Magali, né? Teve uma criança que pediu para a mãe para ela comprar uma cama para colocar nela, para filmar, para mostrar para ela, para ela acreditar que ela estava sendo violentada dentro da escola do Distrito de Primaverinha. É triste. Então, isso é dolorido e levar, assim, parece que não é esportivo o poder público, isso. Eu não sei se foi abrido um PAD contra esses profissionais, eu não sei de nada, até porque foi, parece que tudo assim, enfiado de base de um tapete. Então, não adianta a gente falar sobre isso aqui e enxugar gelo. Enxugamos gelo, porque não foi o professor que era para ajudar a proteger, estuprou, a direção que era para ajudar não surtiu efeito nenhum e até hoje eu não estou sabendo de nada, assim, até se inclusive alguém souber, me fala, porque foi tudo mal causado e acabou o problema. Mas mais de 20 crianças foram violentadas, tá bom? Eu tenho acompanhado vários casos, tem acontecido em Sorriso e região, sim, mas, pegando a tua fala, desistir jamais. Pode parecer que estamos estugando gelo, porque ainda somos minoria, mas vai chegar uma hora que a ficha vai cair e nós não devemos desistir jamais. Eu não vou desistir de nenhuma criança. O que eu puder fazer por crianças, adolescentes e mulheres que passou por abuso, eu vou fazer. Eu vou fazer a minha parte, eu estou fazendo a minha parte e quanto mais pessoas eu puder conscientizar sobre esse assunto, eu não vou me calar. Então, eu acho assim que a gente precisa se posicionar, nos colocarmos como apoiadores da situação e jamais virar as costas. Obrigado mais uma vez. Magali. E, mais uma vez, colocar à disposição, essa casa sempre estará à disposição de vocês no que a gente puder ser parceiro para estar somando nas ações que vocês já desenvolvem. Então, você traga até nós, como bem falou o vereador Vanderlei, e nós estaremos aqui com certeza prontos a estar somando com vocês. Eu tenho um projeto já prontinho para a área da educação e saúde, é um projeto de capacitação dos profissionais da área da educação e da saúde, que já foi apresentado inclusive duas vezes para a secretária e foi negado. Mais uma vez, eu digo que a sexualidade ela causa um medo em algumas pessoas por não entenderem o que de fato é a sexualidade. A sexualidade é o polo estruturante de cada indivíduo, então, não tem como a gente não trabalhar a nossa sexualidade. e as pessoas por falta de conhecimento elas pecam, porque imagina que sexualidade também é falar sobre sexo e não é. A sexualidade ela está aqui para a gente trabalhar ela de forma dinâmica, prática e assertiva. Maravilha. Magali, então, já que você já tem esse projeto já, nos traga ele para que a gente dê celeridade nele, o quanto antes, tá joia? e agora eu vou passar para fazer a finalização a presidenta Adin e a Luciana Goffi. Bom dia, Luciana. Vou baixar aqui o microfone que só falta um banquinho aqui para mim, né? Bom dia a todos. Estamos com a nova direção da Associação Adin, Associação das Diversidades Intelectuais. E dentro de toda a demanda que Sorriso tem mostrado, não só na questão do neurotípico, mas em todas as suas fases, né? E hoje nós estamos com uma palestrante que é a Magali, que veio falar de um assunto tão importante diante da sociedade. Falamos sobre muitas coisas, mas sobre sexualidade não é comentado. E sobre abuso, sobre como as famílias se portam com cada um das suas crianças, isso é muito particular. Então, assim, educação é uma coisa primordial. Então, a Associação tem vários projetos e um dos projetos é apresentar o projeto de proteção da sexualidade na infância e adolescência. E como o Vanderlei falou aqui, como que vocês podem nos auxiliar? Não é... A educação, ela é primordial, mas infelizmente ainda na área da sexualidade, é pouco falado dentro das escolas, porque é uma coisa muito particular de cada família. E para uma criança chegar a contar a um fato, ele já passou por uma situação muito grave. Então, assim, a associação vem como parceira da Cidade Sorriso para estar auxiliando naquilo que a gente pode. É ouvindo as famílias, acolhendo, esse acolhimento já tem um trabalho dentro da sociedade. então, assim, o projeto vem com o que? A gente desenvolver dentro da associação auxiliando as escolas, porque quando tem um caso de abuso sexual, é óbvio que ele vai correr em segredo de justiça, porque é proteção à criança. Então, não é qualquer pessoa que tem acesso a esse processo. Então, assim, lá dentro da associação, a gente trabalha com esse acolhimento. E para que isso cresça dentro da Cidade Sorriso, nós precisamos de emenda impositiva. Que essa casa venha abraçar a causa da associação. A associação, ela está aqui para acolher tanto na área da educação, tanto na área da saúde e em todas as áreas que precisar, na área social. Então, hoje, a associação é uma utilidade pública e nós somos parceiro dessa casa, do poder, de todos os poderes que existem dentro de Sorriso. e a escola. Então, assim, a sorriso, a DIN está com de portas abertas para quê? Para que esse projeto venha a ser desenvolvido e seja usufruído em todas as outras partes, tanto na saúde quanto na educação. Eu agradeço hoje pela oportunidade da fala e pela DIN estar se tornando aquilo que é o papel dela, de utilidade pública, que nós possamos trabalhar junto para construir uma sociedade melhor, políticas públicas que realmente venham a ser efetivas. A associação é para isso, associação de pais. Lá são pais formadores de opiniões. E para que Sorriso cresça tanto na área da neurodiversidade, na dificuldade dos professores, dificuldade da escola, dificuldade da saúde, a associação vai ser parceiro dessa casa, da prefeitura, de qualquer órgão público e qualquer órgão privado. Nós estamos com a sede na Avenida João Batista France, 2040. Nós temos uma unidade agora para atender a população das 7h às 11h da manhã, das 1h30 às 17h30. Fica o meu agradecimento por essa casa. Fica o meu agradecimento por todos que aqui estão até esse final para escutar a nossa palestra e que isso venha a crescer. Obrigado. Obrigado mais uma vez, presidente Luciana e reforço mais uma vez, contem sempre com essa casa aqui em tudo que vocês necessitarem e estiver ao nosso alcance. Como não temos mais convidados, mesmo a sociedade civil organizada e por acordo entre os vereadores, ficam dispensados os pronunciamentos parlamentares. Passamos agora para a terceira parte em ordem do dia. Solicito ao vereador Acácio que faça a leitura das matérias para deliberação. Bom dia de novo. Senhor presidente, votação do requerimento 106-2004 requer a dispensa das exigências regimentais para deliberação em única votação aos projetos de lei 46 e 48. Em segunda e última votação aos projetos de lei 34, 36, 44, 45, 50 e 52. Autoria mesmo, diretora. O requerimento 106-2024 está em discussão. O requerimento 106-2024 está em votação. files. 路ard sealed. E que vai assumir isso? O requerimento número 106-2024 está aprovado por nove votos favoráveis. Única votação do projeto de lei número 46-2024. Não, só porque saiu da ordem, só noitinho. Aqui. Tranquilo. Única votação do projeto de lei 46-2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóveis na forma de condições que especifica e dá outras providências. Autoria, Poder Executivo. Com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, o relator Celso Kozak. Sr. Presidente, ao parecer número 137-2024, parecer ao projeto de lei 46-2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóveis na forma e condições que especifica e dá outras providências. Voto da Comissão após análise do projeto em questão. Verifico que eu mesmo atendo os requisitos necessários para aprovação, não havendo óbvios. Dessa forma, este relator é favorável à tramitação em plenário da presente propositura. Acompanhe seu voto. O vice-presidente Diogo Krieger e o membro nomeado ad hoc, Acácio Ambrosini. Com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização, o relator Acácio Ambrosini. O parecer é o 25 de 2024, do projeto de lei 46-2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóveis na forma e condições de doação específica e dá outras providências. Após análise do projeto de lei em exame, compara o artigo 12 da lei orgânica municipal. Este relator é favorável à tramitação em plenário. Acompanhe o voto o presidente Diogo Krieger e o vice-presidente Celso Kozak. Com o parecer da Comissão de Obras de Ação e Serviços Urbanos, o qual eu apesso também para fazer a leitura, que ele também é o relator da comissão, de ecologia e meio ambiente, o relator Diogo. Senhor presidente, trata-se dos pareceres da Comissão de Obras de Ação e Serviços Urbanos, o parecer de número 6, e também o parecer da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente, que é o parecer de número 2. Ambos, a comissão foi favorável. Na Comissão de Obras de Ação e Serviços Urbanos, acompanhou o voto o secretário Acácio Ambrosini, o membro nomeado ad hoc, Chico, da Zona Leste. E na Comissão de Ecologia e Meio Ambiente, acompanhou o voto o secretário Zé da Pantanal e o membro nomeado ad hoc, Acácio Ambrosini. O projeto de lei 46-2024 está em discussão, com a palavra o líder do governo, Diogo Krieger. Presidente, o projeto em questão trata-se de uma permuta que o município faz, tem, inclusive, a pedido dos próprios representantes do condomínio Costa Brava, que dentro do projeto tem a própria sindicância que eles fizeram, onde foi construída uma torre, autorizada uma torre de telefonia, por se tratar de um serviço de utilidade pública, e essa torre de telefonia foi feita dentro de uma área pública. Nesse mesmo sentido, para até evitar transtornos de não ter que pedir a demolição da torre de telefonia, a dificuldade que ocasionaria para os próprios munícipes que lá residem, o município fez uma permuta de uma área que fica ao lado, com o mesmo valor, mesma metragem, está fazendo a troca dessa área da torre de telecomunicação com a área do condomínio. O projeto de lei 46-2024 continua em discussão. O projeto de lei 46-2024 está em votação. Projeto de lei 46-2024 está aprovado em única votação por oito votos favoráveis. Única votação do projeto de lei nº 48-2024. Projeto de lei 48-2024 autoriza o município de Sorriso a receber imóveis em doação e afetar para ampliação o melhoramento do sistema viário municipal, áreas de espaços livres de usos públicos, a ILUP e equipamentos urbanos comunitários, de forma que especifica a lei e ainda outras providências. a autoria, poder executivo. Com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, o relator Celso Kozak. É o parecer nº 138-2024. O parecer é o projeto de lei 48-2024. autoriza o município de Sorriso a receber imóveis em doação e afetar para ampliação e melhoramento do sistema viário municipal, áreas de espaços livres de usos públicos, a ILUP e equipamento urbano e comunitário EC, na forma que especifica esta lei e da outras providências. Voto da Comissão. Voto favorável. Acompanhe o voto, o vice-presidente Diogo Krieger e o membro nomeado a DOC, a Cássia Ambrosini. Com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização, o relator da Cássia Ambrosini. O parecer é o 26-2024, projeto de lei 48-2024. autoriza o município de Sorriso a receber imóveis em doação e afetar para ampliação e melhoramento do sistema viário municipal, áreas de espaços livres de usos públicos e equipamentos urbano e comunitários, da forma que especifica esta lei e da outras providências. Após a análise do projeto de lei em exame, com o amparo artigo 12 da Lei Orgânica Municipal, esse relator é favorável pela tramitação em plenário. Acompanhe os votos do senhor presidente Diogo Krieger e do vice-presidente Celso Kozak. Com o parecer da Comissão de Obras e Ação e Serviços Urbanos, o relator Diogo Krieger. Sr. Presidente, trata-se do parecer de número 7 de 2024, da Comissão de Obras, Ação e Serviços Urbanos, referente ao projeto de lei de número 48. O voto desta comissão foi favorável. Acompanhe o voto o secretário Acácio Ambrosini e o membro nomeado a DOC, Chico, da Zona Leste. O projeto de lei número 48-2024 está em discussão com a palavra o líder do governo, Diogo Krieger. Presidente, o projeto em questão de número 48, trata-se do município receber em doação uma área para a extensão da Avenida 3 de Maio até a Avenida Paulista, que seria ali na rotatória do sentido Ipiranga do Norte. A intenção é a extensão, o município efetuar, de fato, o prolongamento da via da 3 de Maio, para que, posterior, possa ser feito, inclusive pelos empreendedores, a construção de um parque linear. Parque esse com canteiro central, com ciclovia, pista de caminhada e várias atividades de esportes que se terão lá dentro. É um baita projeto que foi apresentado, alguns vereadores acho que tiveram a oportunidade de ver o projeto em 3D. Então, o município recebe em doação para poder fazer a extensão da via, para, posterior, os empresários puderem fazer o investimento da construção do parque linear. E eu peço voto favorável aos colegas. O projeto de lei 48 continua em discussão. Com a palavra, o vereador Vanderlei Paulo. Senhor presidente, antes, só cumprimentando aqui a Sônia Lisboa, nossa coordenadora do Ganha Tempo lá da Zona Leste, muito obrigado pela presença, o pastor Salomão, o Samuel, o Deusdete, nosso empresário, enfim, os demais amigos que a gente vai cumprimentando. Dizer da importância desse projeto, senhor presidente, porque um dos grandes problemas nossos hoje é a mobilidade urbana. O nosso tráfego está ficando pesado, do Sorriso, tem muitos veículos e motos. Hoje, muitas ruas e avenidas de Mons que estão pequenas para receber tanto fluxo. Então, acho que esse prolongamento, essa condição aqui é muito importante, porque vai realmente facilitar. Aquela região ali da Avenida Paulista, Jardim Botânico, a região que fala bairro lá da Santinha, vai favorecendo muito. Então, a gente é favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Vanderlei, também, com certeza, sou favorável e que já tinha conhecimento desse projeto, já do ano passado, já quando o secretário já veio conversar e já explicando a necessidade que haveria de fazer essa... Essa aqui, no caso, é uma doação que a gente teria que receber. Então, também sou totalmente favorável. Projeto de número 48, continue discussão. Projeto 48, 2024, está em votação. O projeto de lei nº 34, 2024, está aprovado com oito votos favoráveis. Segunda e última votação do projeto de lei nº 34, de 2024. Projeto de lei nº 34, 2024. Autoriza o Poder Executivo e o Municipal receberem doação imóveis que mencionam com a afinada de futuro prolongamento da expansão da rua Doutor Ari, Luiz Brandão e da Outras Providências. Autoria, Poder Executivo. Mas posso dar sequência? Segunda votação também do projeto de lei nº 36, de 2024. Autoriza o Poder Executivo e o Municipal receber doação de imóveis que mencionam a finalidade de futuro prolongamento da Avenida para o Benal Sul e da Outras Providências. Projeto de lei nº 44, de 2024, dispõe sobre alterações na lei nº 2.213, de 18 de junho de 2013, que institui o sistema municipal de cultura e estabelece diretrizes para políticas municipais de cultura e da Outras Providências. Autoria, Poder Executivo. Projeto de lei nº 45, altera a lei nº 2.595, de 16 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a criação de serviços municipais de vigilância sanitária e da Outras Providências. Autoria, Poder Executivo. Votação do projeto de lei nº 50, de 2024, dispõe sobre alteração da lei nº 3.390, de 22 de junho de 2023, para ratificar o perímetro da área recebida de doação com a finalidade de prolongamento da Rua Monte Belo do Sul e de outras providências. Autoria, Poder Executivo. Votação do projeto de lei nº 53, de 2024, institui e inclui o calendário oficial de eventos no município do Sorriso, o dia do comerciante. Autoria, Celso Cossack, Diogo Krieger, e viadores abaixo assinados. São esses os projetos para a segunda votação. Então, esses são os projetos que estão em segunda e última votação, que são os projetos 34, 36, 44, 45, 50 e 53. Algum vereador tem alguma discussão a fazer? Não, não. Então, os projetos de lei 34, 36, 44, 45, 50 e 53 estão em votação. Eu não vou votar no 2. Por isso que eu queria fazer separada a votação, justamente por isso que eu sabia que tinha vereadores que eu acho que não iam votar em algum projeto. ter alguma coisa. Tá. Oi? Não, deixa eu ver, deixa o vereador Maurício, com a palavra o vereador Maurício. Na verdade, tem dois projetos que eu não vou votar. Vou votar contra o restante, vou votar favorável. Não, ele estava em discussão, está em discussão, o vereador, pode apresentar o senhor. Só coloca qual que o senhor não vai votar para a secretaria registrar, então. Eu esqueci o nome deles, qual que é o número deles aqui, porque já está em segunda votação. Não, vou votar contra. É só dois projetos, tá, Wendel? É o... Deixa eu ver aqui. Não, não é 34, ele é 40 e alguma coisa. 48 é o... Autoriza o poder de receber imóvel... Ah, então, o 48 eu vou votar contra. É, mas para aí, não está nem nada. E o 46, né? É, mas eu não votei nele, né? Não. Então, tá. Tá, qual que são os projetos, vereador Maurício? 48, que o senhor falou? E o 46 foi votado. Tá, o 46 já foi votado, o senhor não estava... Já passou, já passou esse aí. Qual mais o senhor falou? O 46. O 46... O 46 e o 48 já foram aprovados. Mas eu não votei, né? Não, não, o senhor não estava em plenário e foi votado e passou assim. Tá ok? Então, continua, registra os votos favoráveis, vereador Maurício, nesse... Pode registrar. Então, tá ok. Pede para registrar. Pede para registrar. Registrou? Os projetos de lei 34, 36, 44, 45, 50 e 53 estão aprovados em segunda e última votação por nove votos favoráveis. Proposituras em segundo turno de votação. Projeto de lei número 2, 2024. Dispõe, projeto de lei número 2, 2024, dispõe sobre a denominação do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, localizado no bairro Vitória Régio, município de Sorriso. Autoria, Diogo Krieger e Damiani. Projeto de lei número 2 está em... Em discussão, algum vereador tem alguma objeção, vereador Maurício? O projeto de lei número 2 está em votação. Projeto de lei número 2, 2024, está aprovado em segunda votação, com oito votos favoráveis. Desculpa, nove votos favoráveis. José votou. Proposituras em turno único de discussão e votação. Projeto de lei número 31, 2024. Votação do projeto de lei 31, 2024. Institui a campanha de conscientização sobre o patrimônio escolar. E da outra providência. Autoria, vereador Rodrigo Machado. O projeto de lei número 31 está... Ah, não. Com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, o relator Celso Kozak. É o parecer número 83, 2024. O parecer é o projeto de lei 31, 2024, institui a campanha de conscientização sobre o patrimônio escolar da outra providência. Voto da comissão, voto favorável. Acompanho o voto, presidente Rodrigo Machado, o membro nomeado da DOC, Chico, da Zona Leste. Com o projeto de lei número... Com o parecer da Comissão de Educação e Saúde e Assistência Social, o relator Diogo Krieger. Presidente, trata-se do parecer 8 de 2024, parecerês da Comissão de Saúde e Assistência Social e Educação. O voto da comissão foi favorável. Acompanho o voto do secretário Maurício Gomes e o membro nomeado da DOC, Zé da Pantanal. Fez a leitura, Diogo? O projeto de lei número 31, 2024, está em votação. Projeto de lei número 31, 2024, está aprovado em primeira votação por 10 votos favoráveis. Primeira votação do projeto de lei número 55, 2024. Projeto de lei 55, 2024, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar destinado a suprir despesas com manutenção do Poder Legislativo Municipal e da Outras Providências. Autoria, Poder Executivo. Com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, o relator Acácio Ambrosini. Parecer número 144, 2024, do projeto de lei 55, 2024. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar destinado a suprir despesas com manutenção do Poder Legislativo Municipal e da Outras Providências. Após a análise do projeto, com o amparo artigo 12 da lei orgânica municipal, seu relator favorável à tramitação em plenário acompanha o voto da presente propositura, o vice-presidente Joe Krieger e o membro da DADOC, Zé da Pantanal. Com o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, relator Zé da Pantanal. É o parecer, Zé. Senhor presidente, é o parecer 28, 2024, projeto de lei 55, 2024. Após a análise do projeto em questão, verifico que o mesmo atende os requisitos necessários. Dessa forma, esse relator é favorável à tramitação em plenário. A presente propositura acompanha o voto favorável do presidente Diogo Krieger e o membro da DADOC, Acácio Ambrosini. O projeto de lei número 55, de 2024, está em discussão. Com a palavra, o líder do governo, o vereador Diogo. Senhor presidente, O projeto de lei de número 55 trata-se de uma abertura de um crédito adicional suplementar destinado a surpresa de despesas do Poder Legislativo Municipal e de outras providências de trâmite encaminhado pelo Poder Executivo. Eu peço voto favorável. O projeto de lei número 55, de 2024, continua em discussão. Vereador Damiani. O projeto de lei número 55, de 2024, está em votação. O projeto de lei número 55, está em votação. O projeto de lei número 55, está em votação. O projeto de lei número 55, está em votação. O projeto de lei número 55, está em votação. O projeto de lei número 55, está em votação. O projeto de lei número 55, está em votação. O projeto de lei número 55, está em votação. O projeto de lei número 55, está em votação. O projeto de lei número 55, está em votação. E aí Presidente, eu já peço para incluir um projeto de trâmite, o projeto 55, no requerimento 106, de urgência, para que seja apreciado em única votação também. Algum vereador tem alguma objeção? Então, vai ser feito em única votação o projeto de lei número 55 de 2024. Sendo assim, está em votação. A sessão ficará suspensa por dois minutos. Senhores vereadores, então, depois de esclarecidas as dúvidas dos senhores, o projeto de lei número 55 de 2024 está em votação. Vereador Maurício Gomes. Então, por oito votos favoráveis, o projeto de lei número 55 de 2000, por oito votos favoráveis, e uma abstenção do vereador Chico da Zona Leste, o projeto de lei 55 de 2024 está aprovado. Primeira votação. Projeto de lei número 58 de 2024. Projeto de lei 58 de 2024. Substitutivo ao projeto de lei 52 de 2024. Dispõe sobre alterações da lei 3.492, de 28 de dezembro de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóveis de forma e condições específicas e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, o relator Acácio Ambrosini. O parecer é o 146 de 2024. Dispõe sobre alterações do projeto de lei 3.492, de 28 de dezembro de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóveis da forma e condições que especifique da outra providência. Após o análise do projeto de lei em exame, compara o artigo 12 da Lei Orgânica Municipal, se relator é favorável à tramitação em plenário, acompanha o voto o vice-presidente de Ocrigro e o membro nomeado ad hoc, Zé da Pantanal. Com o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Zé da Pantanal. Senhor presidente, trata-se do parecer 29 de 2024. Projeto de lei 58 de 2024. Após a análise do projeto em questão, verifico que eu mesmo atende os requisitos necessários. Dessa forma, esse relator é favorável à tramitação em plenário da presente propositura. Acompanha o seu voto, o presidente Diogo Krieger e o membro nomeado ad hoc, Acácio Ambrosini. Com o parecer da Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos, relator Diogo. Presidente, trata-se do parecer da Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos, parecer referente ao projeto 58, voto da comissão foi favorável. Acompanha o voto, vice-presidente Zé da Pantanal e secretária Cássio Ambrosini. O projeto de lei número 58 de 2024 está em discussão, com a palavra o líder do governo, o vereador Diogo. Presidente, esse projeto trata-se apenas de um pedido de revogação de um artigo de uma lei que nós votamos aqui por unanimidade nessa casa, no dia 28 de dezembro, que autorizou o município a permutar alguns imóveis com a função de construir a instalação da feira do bairro São Mateus e do bairro São Domingos. Certo? Encaminhando o processo para o cartório, para a desafetação, tanto o cartório, tanto o proprietário solicitaram que a revogação do artigo 3, onde justificava o valor do imóvel, porque, segundo o cartório, esse valor tem que ser declarado pelo próprio proprietário. Então, peço voto favorável para andar em andamento. O projeto de lei nº 58-2024 continua em discussão. O projeto de lei nº 58-2024 está em votação. O projeto de lei nº 58-2024 Projeto de lei nº 58-2024 está aprovado em primeira votação por nove votos favoráveis. Projeto de lei nº 59-2024. Projeto de lei nº 59 dispõe sobre a alteração da lei nº 3.509, de 27 de março de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóvel de sua propriedade na forma e condições específicas das outras providências. Com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, a vereadora Cássio Abruzini. O parecer do 147-2024 dispõe sobre alterações na Lei nº 3.509, de 27 de março de 2024, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel na sua propriedade de forma e condições específicas das providências. Após a análise do projeto de lei em exame, com o amparo artigo 2 da Lei Orgânica Municipal, esse relator é favorável para a tramitação em plenário. Acompanhe o voto das proposituras o vice-presidente, Diogo Krieger, e o membro do MetaDoc, Zé da Pantanal. Com o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Zé da Pantanal. Senhor presidente, tratos do parecer 30 de 2024, projeto de lei 59 de 2024. Após a análise do projeto em questão, verifico que o mesmo atende os requisitos necessários. Dessa forma, esse relator é favorável à tramitação em plenário da presente propositura. Acompanhe o seu voto favorável, presidente Diogo Krieger, e o membro do MetaDoc, e a Cássio Ambrosini. Com o projeto de lei, está em discussão, projeto de lei 59, com a palavra o líder do governo, o vereador Diogo. Presidente, é outro projeto que trata-se de uma lei que a gente já votou aqui, a lei 3.509, que autorizou o município a permutar alguns terrenos. E a hora que chegou no cartório, o processo de desmembramento, foi indicado com uma área de 8.077,92m², e a área estava incorreta. Segundo a justificativa, foi um erro material, porque a área seria de 8.677,92m². O cartório pediu para fazer essa correção, e o projeto de lei foi encaminhado para cá. Projeto de lei número 59, continua em discussão. Projeto de lei 59, de 2024, está em votação. Já foi votado ano passado. tomou uma lei, já tinha aprovado, na hora de mandar para o cartão, mandaram errado, acho que não está indo. O tamanho era, em vez de um 100, botaram zero. Erro de injeitação. Verrota, não, por votar, ele nem sabe da grandeza. vereador. Acabou de ganhar 600m². Vereador Vanderlei Paulo. O projeto de lei número 59 de 2024 está aprovado em primeira votação, com oito votos favoráveis e um voto contrário do vereador Maurício Gomes. Proposituras em turno único de votação. Votação do projeto... Posso ler tudo, senhor presidente? É só decretos de moções. Sim, senhor, mas tem que ser os dois decretos e depois as moções. Pode fazer a única votação, mas tem que ser o decreto primeiro, os dois decretos e depois as moções. Votação do projeto de decreto legislativo 34 de 2024, concede título de cidadão sonhos em assessor Luiz Antônio Casarim. Autoria, vereador Rodrigo Machado e vereadores abaixo, assinado. Votação do projeto de decreto legislativo concede título 35 de 2024, concede título de cidadão sorrisense a cidadã William Carla Garcia. Autoria, Rodrigo Machado e vereadores abaixo, assinado. São esses. Com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, relatora Cássio Ambrosini. O parecer é o 148 do projeto de decreto legislativo 34, que concede título de cidadão sonhos em assessor Luiz Antônio Casarim. E o parecer também é o 149 do projeto de decreto legislativo 35, que concede título de cidadão sonhos em assessor William Carla Garcia. Após a análise do projeto de decreto legislativo em exame, esse relator é favorável à tramitação em plenário das presentes proposituras. E o voto, acompanhando o voto do Diogo Krieger e do membro Zé da Pantanal. Com o parecer de Comissão Especial de Honrarias, relator Diogo Krieger. Presidente, trata-se dos pareceres de número 95 e do parecer de número 96, referentes aos projetos de decreto legislativo 34 e 35. Em ambos, o voto da comissão foi favorável. Acompanha o voto do presidente Cássio Ambrosini e do membro nomeado a DOC Zé da Pantanal. Os projetos de decreto legislativo número 34 e 35 estão em votação. Os projetos de decreto legislativo número 34 e 35 estão aprovados por 10 votos favoráveis. Leitura, discussão e votação das moções. Moção número 55 de 2004. Concede moção de aplausos ao pastor Thomas Felipe Alves da Igreja Lagoinha Sorriso, pelo excelente trabalho desempenhado na evangelização das escolas através do projeto Oni Voice. No município de Sorriso, autoria Diogo Krieger e vereadores abaixo assinados. Moção 56 de 2024. Concede moção de aplausos ao time de vôleibol feminino, categoria B, de 12 a 14 anos, no colégio São José. Para o técnico da equipe e para o técnico da equipe do professor Carlos Roberto Pedreiro Cardão, que sagraram-se campeões da etapa regional centro-norte no município de Lucas do Rio Verde. Autoria Diogo Krieger e vereadores abaixo assinados. Votação a moção número 57 de 2024. Concede moção de aplausos ao time de vôleibol masculino, categoria B, de 12 a 14 anos, no colégio São José. E também ao técnico Cardão, por sagrar-se campeão regional centro-norte no município de Lucas do Rio Verde. Autoria Diogo Krieger. Votação da moção 58 de 2024. Concede moção de aplausos aos pilotos que participaram da competição em Brasília, Distrito Federal, dia 28 de abril de 2024, da Copa Brasil BMX de 2024. Autoria Celso Cossack. Votação 59. Concede moção de aplausos à equipe da Associação Sorrisense de Handball, por sagrar-se campeão da categoria infantil masculino e feminino no município de Ceilândia, Distrito Federal. Autoria Zé da Pantanal. Moção 60. Concede moção de aplausos à Thayla Bruna Souza. Melhor armadura central de handball, categoria feminina. Autoria Zé da Pantanal. Concede moção de aplausos à Rian Zembrani, por ser o melhor amador. A moção 62. Moção de aplausos à Miguel Robert. Melhor pivô da equipe de handball. Moção 63. Concede moção de aplausos à Marjorie Thaís. Melhor pivô da equipe de handball feminina. Moção 64. Concede moção de aplausos ao aluno Gustavo Cavalcante, melhor goleiro da equipe de handball masculina. Moção 65. Moção de aplausos ao Arthur Pietro. Melhor armadura esquerdo, Zé da Pantanal. Zé da Pantanal, mentira, que o Zé é autor da equipe de handball. Moção 66. Concede moção de aplausos à aluna Isadora Martinelli. Melhor goleiro da equipe de handball, categoria feminina. Moção 67. Moção de aplausos ao aluno Emanuel. Melhor ponta esquerda de handball masculina. Moção 68. Moção de aplausos ao senhor João Vitor. Melhor defesa de handball masculina. Moção 69. Concede moção de aplausos à aluna Maria Isadora Rossan. Melhor ponta esquerda da equipe de handball feminina. Moção 70. Concede moção de aplausos ao clube de desbravadores. Ah, tá. Todas essas moções aqui são do Zé da Pantanal, as equipes de handball. Moção de aplausos 70. Concede moção de aplausos ao clube de desbravadores amantes da natureza, pelos relevantes serviços prestados à comunidade sorrisense, em especial pela arrecadação de alimentos. Para ajudar as famílias após as enchentes do Rio Grande do Sul. Autoria, Wanderlei Paulo. Moção de aplausos número 71. Concede moção de aplausos ao clube de desbravadores guardiões do Éden, pelos relevantes serviços prestados à comunidade sorrisense. Autoria, Wanderlei Paulo. Moção 72. Concede moção de aplausos ao clube de desbravadores herdeiros do reino, pelos relevantes serviços prestados à comunidade sorrisense. Wanderlei Paulo. Autoria. Moção 73. Moção de aplausos ao clube de desbravadores heróis da aliança, pelos relevantes serviços prestados à comunidade sorrisense. Autoria, Wanderlei Paulo. Moção 74. Moção de solidariedade à família Vininski, pelo falecimento do senhor Milton Fávaro Vininski, ocorrido no dia 8 de maio de 2024. Autoria, vereador Rodrigo Machado. Vereadores abaixo assinados. São essas as moções, senhor presidente. Com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, das moções de 55 a 57, é o relator Celso Cossack, e das moções de 58 a 74, a Cássio Ambrusino. Senhor presidente, eu vou fazer a leitura das três moções, 55-2024, 56 e a 57-2024. Parecer 140-2024, parecer a moção 55-2024, voto da comissão, voto favorável, acompanho o voto do presidente Diogo Krieger e o membro nomeado a DOC, a Cássio Ambrosini. Parecer 141-2024, parecer a moção 56-2024, voto da comissão, voto favorável, acompanho o voto do vice-presidente Diogo Krieger e o membro nomeado a DOC, a Cássio Ambrosini. Parecer 142-2024, parecer a moção 57-2024, voto da comissão, voto favorável, acompanho o voto do vice-presidente Diogo Krieger e o membro nomeado a DOC, a Cássio Ambrosini. O parecer 143, moção de aplauso, número 58, moção de aplauso aos pilotos da equipe do BMX. Após análise desse, da moção de aplauso, em exame, com o amparo artigo 12 da lei orgânica com a resposta, esse relator é favorável à tramitização em plenário, acompanho o voto das presentes proposituras, o voto do vice-presidente Diogo Krieger e o secretário Celso Kozak. E o parecer número 150 a 73, de 2004, moção de aplauso 59 até a 73. E após análise das moções, em exame, com o amparo artigo 12 da lei orgânica municipal, esse relator é favorável à tramitação em plenário das presentes proposituras, acompanho o voto o vice-presidente Diogo Krieger e o membro nomeado da DOC, o Zé da Pantanal. São esses os pareceres. Com o parecer da comissão especial de honrarias, de 55 a 57, é o vereador Chico da Zona Leste, de 58 a 74, Diogo Krieger. É os pareceres, vereador, da comissão de justiça e redação. Não, da comissão especial de honrarias. O senhor é da 55 a 57, o senhor é o relator. E as demais, de 58 a 74, é o Diogo. Obrigado. 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 junto com a comissão. Obrigado, vereadores. As moções de número 55 a 74 estão em votação. As moções de número 55 a 74 estão aprovadas por nove votos favoráveis. Leitura e votação do requerimento 105 de 2024. Acácio, requerimento 105, Acácio. Fazendo favor. Ah, eu preciso ir no encerramento. Requerimento número 105 de 2024. Requer o excedente do senhor Arila Fim, prefeito municipal e a Secretaria Municipal de Administração a relação do gasto da indispesa diária do mês de janeiro do ano de 2022 ao mês de abril de 2024. Secretários municipais de administração, agricultura familiar e segurança alimentar, assistência social, cidade, cultura, turismo, juventude, desenvolvimento econômico, educação, esporte, lazer, fazenda, serviços públicos, saneamento, segurança, trânsito, defesa civil, transporte, bem como o prefeito municipal de autoria, vereador Maurício Gomes. Obrigado. O requerimento 105 está em votação. Está só dando o portal de transparência? Requerimento 105 está em votação. Você já viu, conhece o portal de transparência? Acá, quem é você da fila de volta? O que eu estou te perguntando, você sabe? Vereador Maurício, o requerimento é de vossa senhoria, o senhor falta votar e que o senhor não está votando. O requerimento 105, 2024, está aprovado por sete votos favoráveis. Passamos agora para a explicação pessoal, com tempo de cinco minutos para cada vereador, para a manifestação acerca de atitudes pessoais assumidos durante a sessão no exercício do mandato. Com a palavra, o vereador Emerson Farias. Não vai falar, dispensou a palavra. Então, com a palavra, o vereador Chico da Zona Leste. Bom dia, presidente. Desculpa, vereador, desculpa. Está desculpado, presidente. Quero agradecer a Deus, agradecer as pessoas que nos assistem, cumprimentar o nosso presidente, os vereadores que acompanham aqui a mesa. Como vereador, quero falar aqui das coisas boas que aconteceu na Zona Leste, nesse ano e meio que eu estou aqui. Que foi o ganha-tempo para lá, pedido do nosso amigo Vanderlei Paulo. Também foram dois campos sintéticos que o Vanderlei Paulo também conseguiu recurso, e isso foi para o São Domingo e outro para o Mário Reito. Um presente para aquele jovem ali que saiu um pouco da rua. Também falar um pouco daquele escoamento de água que tinha na rua São Francisco, um problema antigo, desde quando surgiu ali o Vila Bela, que ali de frente o campo, a praça, tinha que sempre ter aquele problema de água, e graças a Deus, no ano passado foi resolvido, como também aquele escoamento de água ali da rua Iguaçu com a São Francisco, naquele semáforo ali perto do lago, onde deu uma chuva já esse ano e derrubou o muro, derrubou ali, fez bastante estraga, graças a Deus aquilo também foi resolvido. Um problema antigo, de quase 20 anos, mas que agora foi resolvido. Também quero falar um pouco da ambulância que também chegou na Zona Leste, depois de tantos 38 anos, através de uma emenda parlamentar, eu consegui colocar uma ambulância na Zona Leste, que fica ali à noite, trabalhando também naquela região, socorrendo o pessoal. Também falar um pouco do lago nosso, que também foi concluído no ano passado, o campo do Aliança, que era um campo que não tinha um gramado muito bom também, já estava quase no ponte de jogar bola, foi trocada a grama, e aquela iluminação também da rua Taquari, como da 242, que foi iluminada, ficou bem bonita na nossa região. Isso foi o feito que o ano passado e esse ano foi levado ali para a nossa Zona Leste, por isso agradecer a todos os vereadores que também fez essas indicações, não são minhas, mas eu também ajudei a cobrar. Temos do Cossack e do Vanderlei, de muitos vereadores, do Maurício Gomes, com uma iluminação, mas foi coisa que foi ali para a nossa Zona Leste. Isso aí, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Celso Cossack. Bom dia, vereadores, bom dia a todos que nos acompanham aqui em plenário e também pelas redes sociais. Falar das minhas indicações nessa sessão, na qual estamos indicando a necessidade de implantação de uma unidade básica de saúde para atendimento exclusivo à pediatria. Então, isso aqui é uma indicação devido aos fatos que aconteceu em nosso município, com crianças, a gente poder ter um serviço especializado às nossas crianças. E, para isso, agora, mês de outubro, é o mês de trabalharmos as leis orçamentárias, a gente vai realocar recursos de outras secretarias e poder aportar na Secretaria de Saúde para a criação dessa unidade de saúde. Então, tanto para construção, aluguel, contratações de pessoal. Vai gerar em torno anual, em torno de uns 2 milhões e meio, que a gente vai estar fazendo essa emenda à lei orçamentária de 2025. Também estamos indicando ao Poder Executivo, à Prefeitura, a necessidade de implantar, implantação também de uma oficina ortopédica no município de Sorriso, visto que temos muitos acidentes e muitas pessoas, às vezes, necessitam, tanto, às vezes, de uma amuleta, tanto, às vezes, de um equipamento para poder fazer a sua recuperação, seu tratamento. Então, vamos fortalecer e também colocar no planejamento para outubro nas leis orçamentárias que possamos ter em 2025. Também estamos indicando, estamos replicando essa indicação para que a Prefeitura faça estacionamento oblíquo na Avenida Amadeu Lod, que fica ali, próximo ao Horto Municipal, em frente ao Sindicato Rural, também ao Clube Amigos da Terra, para que nós possamos ter, esse local direto tem eventos ali e a cobrança, muitos munícipes me cobram ali que frequentam aquele local, então, é importante nós ampliarmos esse estacionamento público. Também estamos indicando a construção de uma quadra poliesportiva, é um bairro que está crescendo na região leste, o bairro Novo Horizonte, temos ali área para esse fim, também é outra indicação que vai para o planejamento e alocação de recursos para a conclusão de uma quadra poliesportiva, que deve custar de 4 a 6 milhões de reais. Também estamos indicando tornar via de mão única a Rua Caminho da Luz, é localizada no bairro União, ali em frente à escola Geni Teresinha Forjarini, é uma rua estreita, e diretamente, às vezes, o ônibus faz um sentido, vem outro carro em outro sentido, a rua é estreita, e muitas crianças também descem ali, é importante para a segurança das pessoas que ficam em torno da escola aí no bairro União. Então, essas seriam as minhas colocações, hoje muitos projetos importantes para Sorriso, em especial aí, muitas doações de áreas para melhorar o nosso fluxo viário aí, e também uma das cobranças que vem aí é a perimetral ali, que vai sentido o Mário Reiter ali, tem um pedaço até a avenida que dá de acesso ao Mário Reiter ali, não está asfaltado, e hoje, com a aprovação desse projeto aqui, que o município está recebendo essa área, o município vai poder concluir o restante do asfalto e beneficiar as famílias aí que moram no Mário Reiter e também aos empresários do Nova Prata. Senhor presidente, seriam essas minhas colocações, desejar a todos uma ótima semana. Obrigado, vereador. Quero agradecer a todos a participação nesta 15ª sessão ordinária de 2024. E, em nome de Deus, eu declaro encerrada a 15ª sessão ordinária do ano de 2024, neste dia 15 de maio de 2024. Um bom dia a todos, fiquem todos com Deus. Você acompanhou mais uma transmissão ao vivo, direto da Câmara de Vereadores de Sorriso. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti